Boa noite, pessoal do Brasil. Bom dia ou boa tarde para quem está assistindo a gente de outras partes do mundo. Bem-vindos e bem-vindas à segunda edição do GitHub Presente. Meu nome é Priscila e eu vou ser a anfitriã desse evento de hoje. Vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. A gente vai começar a conversa. Bom, pessoal, essa é a segunda edição do nosso evento, que começou pela primeira vez em agosto deste ano. Probleminhas técnicas, pessoal, a tecnologia é assim mesmo. Mas, enfim, queria me apresentar para você que ainda não participou do nosso evento, para você que ainda não conhece a gente. Meu nome é Priscila Heller, eu sou brasileira de Minas Gerais. E atualmente eu moro perto da cidade de Chicago e eu sou parte do GitHub na equipe de suporte e sou Team Lead. Então, eu ajudo a nossa equipe a dar o melhor suporte técnico para empresas e devs da melhor maneira possível. Eu moro aqui com meus cachorros, Black e Dude. É bem possível que vocês vejam eles caminhando por aqui. E eu também sou parte do Optogatus, que é um grupo de afinidade para pessoas com descendência latina e sônica. O Optogatus é o grupo que tem ajudado a gente a criar e organizar esses eventos. E ele traz as culturas todas para dentro do GitHub, ajudando a gente a ter um grupo de suporte e de amigos também dentro do trabalho. Como eu mencionei para vocês, esse é o segundo evento e é uma parte do compromisso que o GitHub tem com a América Latina. Um dos pontos que a gente quer sempre ressaltar é que o GitHub dentro da América Latina, do Brasil, do México e outros países... Desculpa, gente, é que eu estou escutando um retorno e estão me escutando conversar. Enfim, o compromisso do GitHub é a gente manter uma relação colaborativa e por isso a gente está organizando esses eventos, além de manter documentação em português e espanhol, que é muito importante, já que é uma novidade que começou este ano. E também temos a colaboração com os Optogatus, que tem feito eventos dentro da América Latina em geral. Temos também um grupo super interativo e novo dentro do GitHub, na verdade, dois, GitHub Stars, GitHub Campus Experts, que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles hoje. Temos o fórum para a nossa comunidade de devs, que agora também tem a possibilidade de que vocês possam escrever em português ou em outros idiomas. E temos também o aplicativo móvel do GitHub, que é compatível com o Android e Apple. Hoje eu queria ressaltar aqui e dar um destaque muito especial para dois grupos internos do GitHub. Na verdade, eles são representantes das comunidades dev no GitHub, que são os GitHub Stars. Hoje nós temos três Stars, que é o Júlio Arruda, Mário Souto e William Justin. O GitHub Stars é um programa de recomendação ou referência que as pessoas da comunidade brasileira podem indicar quem eles acham, ou quem os devs e as pessoas brasileiras pensam que são bons líderes da comunidade e que trazem valor para a comunidade desenvolvedora do Brasil. Então, se você conhece alguém que tem todas as características, indica essa pessoa para participar do programa GitHub Stars. E para indicar, é só visitar stars.github.com. E o segundo grupo que eu queria destacar hoje, que é muito importante, tem um lugar especial no coração da gente, são os GitHub Campus Experts. Hoje nós temos quatro Campus Experts, que são o Otávio, o Germano, o Otacílio e o Gui. Para conhecer mais sobre esse programa, você pode visitar essa página com o link aí na sua tela. E no mês do Ractoberfest, que é esse mês de outubro, esse pessoal tem criado conteúdo, tutoriais, oficinas, que ajudam devs novos e devs experientes a participar da Ractoberfest, a contribuir código para a open source. E eles também criam conteúdo para ajudar você a aprender mais sobre programação em geral e GitHub em geral também. Então, vale a pena verificar o programa. E se você ainda não tem esse pessoal na sua rede social, já adiciona eles aí no LinkedIn e no Twitter. Bom, como eu mencionei um pouquinho sobre Ractoberfest, como que eu poderia fazer esse evento hoje e não mencionar isso para vocês, no mês da Ractoberfest, o GitHub também está participando ativamente. Caso você não tenha participado ainda, ainda dá tempo. A Ractoberfest acontece do dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro. Até hoje, nós temos mais de 500 mil pull requests que já foram criados e quase 700 eventos também foram criados por organizadores dentro da comunidade. Um desses eventos que eu tive a honra de participar foi organizado pelo Campus Expert Otacílio Maia, que fez esse evento como uma oficina e palestras para a comunidade DEV em Recife. Então, não deixa de participar, ainda dá tempo. Agora, especialmente, eu quero mostrar para vocês a nossa programação do dia, que vai contar com dois GitHubers trazendo informação sobre a NPM e segurança em software open source. Depois, a gente vai ter a Tayana, que vai falar sobre democratização da realidade aumentada na web. Temos também o Hernandes, falando sobre projetos legados. E, finalmente, o Lucas, que vai falar sobre linguagem égua, que é uma linguagem completamente em português criada por brasileiros. Então, como vocês podem ver aí, são DEVs brasileiros fazendo a diferença todos os dias na nossa comunidade. E, ao final do evento, convido vocês a esperarem um pouquinho ao final do evento, para a gente participar de um bate-papo super interativo, que você pode vir e fazer perguntas para os palestrantes e conversar também com os salvos. Então, estão preparados? Vamos começar, então, a nossa palestra do dia com o André Eleutério, falando sobre compartilhando segurança em software open source. Oi, e, Priscila, se você puder só confirmar para mim que você consegue ver minha tela, se está tudo certinho, antes de começar por aqui. Eu acabei de compartilhar lá. Então, oi, meu nome é André Eleutério, eu sou pesquisador de segurança no GitHub e eu vou falar um pouco sobre compartilhando segurança em software open source e como que o GitHub pode ajudar nesse processo. Começar, garantindo que todo software tem ou terá vulnerabilidades, e isso é inevitável, porque software envelhece, né, software não é algo estático que vai ficar assim para sempre. Afinal de contas, o runtime que roda o teu software não é mais suportado, já tem quatro versões mais novas, uma dependência crítica, era open source, foi abandonada, ou então você tem uma outra dependência que tem uma vulnerabilidade que te afeta diretamente, né, outros níveis do deployment ou da aplicação podem ter vulnerabilidades, e isso é muito inevitável. É muito mais uma questão de tempo até encontrar uma vulnerabilidade, ou de quanto que vai ser investido para encontrar uma vulnerabilidade nesse projeto, né. O foco acaba sendo em garantir que as pessoas possam atualizar esse software, ou no mínimo fazer sua própria decisão sobre atualizar ou não nessas versões seguras, né. Acaba sendo uma cooperação entre o pesquisador que encontrou uma vulnerabilidade num software open source e em quem mantém esse software e corrigi-lo. Mas uma vulnerabilidade é só um bug e as consequências da vulnerabilidade que deixam uma situação mais complicada, né. Então, ela vai surgir da mesma maneira que um bug. Sei lá, tinha uma dependência tua que a função esperava três parâmetros. Na nova versão ela só esperava esperava um a mais e você atualizou o pacote mas não atualizou o código. De repente, quebrou e isso é um bug, né. Isso pode ser uma vulnerabilidade. Só depende do que que vai acontecer depois disso. Por exemplo, um bug. Eu tentei logar com as minhas credenciais corretas e deu erro. Isso é um bug. Agora, eu tentei logar com as minhas credenciais erradas e deu certo. Daí a consequência é muito mais perigosa, né. Você tem uma vulnerabilidade. A minha sessão expira a cada 20 segundos. Isso é um bug. Só é chato para quem está tentando usar e provavelmente vai usar outra coisa. Mas a minha sessão expira a cada 20 anos. Isso é claro que é uma vulnerabilidade. Afinal de contas, você precisa de um tempo razoável ali para expirar sessões. Caracteres incomuns renderizam errado na tela. O acento agudo do André na verdade aparece aquele quadradinho das antigas na tela. Isso é chato, é feio, mas é um bug. Agora, caracteres incomuns geram uma exceção no back que derruba o sistema inteiro. Daí é um problema, né. Porque eu como André vou digitar André e vai derrubar o sistema para todo mundo. Uma consequência muito mais perigosa. E como as consequências são tão mais drásticas, é importante pensar no processo de corrigir essa vulnerabilidade. Em inglês, chamamos de Responsible Disclosure. Só para ficar bem chique. mas é importante que isso seja feito de maneira responsável, né. Então, em termos de processo, pensa assim, primeiro você tem que receber o relatório, você tem que ficar sabendo dessa vulnerabilidade de alguma maneira. E especialmente de maneira privada, para a gente conseguir minimizar o impacto em quem tem que fazer isso, em quem tem que usar esse software depois. Depois, quem mantém o software tem que corrigir o problema de alguma maneira, né. E de preferência em cooperação com quem achou a vulnerabilidade, justamente para testarem juntos para garantir que o problema foi corrigido. E, por último, avisar a comunidade, né. Principalmente se tratando de open source. Então, você tem que publicar algum tipo de comunicado avisando os usuários do risco, o que é, o que não é, quais são as versões seguras e como se proteger. Então, para software proprietário, isso acaba sendo fácil. Afinal de contas, a empresa vai ter uma equipe para receber os relatórios, depois vai ter uma equipe para corrigir os problemas, vai ter uma equipe de segurança para testar essas correções e depois toda uma infraestrutura para divulgar e garantir que os usuários vão estar sabendo e vão estar podendo atualizar. Agora, quando se trata de open source, acaba não tendo essas mesmas facilidades. De contas, é a mesma pessoa fazendo as três etapas ali no final de semana quando há tempo. Então, o GitHub tem maneiras de ajudar quem mantém software em cada uma dessas etapas. E é isso que eu vou conversar um pouco nos próximos minutos aí. Então, a primeira parte disso, que é receber os relatórios de segurança. A parte mais crítica aqui é que isso tem que ser feito de maneira privada para evitar old days. Vulnerabilidades do dia zero, que é uma das piores situações que pode acontecer para a segurança. O que é isso? É quando uma vulnerabilidade é divulgada e fica conhecida pelo público antes de quem escreve o software e quem tem a habilidade de consertar essa vulnerabilidade. Porque daí, de repente, ficou público. Está no Twitter, todo mundo ficou sabendo. Todo mundo pode ser hackeado. Principalmente, se isso envolver uma prova de conceito e um teste, uma demonstração de como testar essa vulnerabilidade. Beleza, vou testar no meu software, mas o hacker vai testar no de todo mundo. Então, é muito importante que isso seja feito de maneira privada para que o desenvolvedor que mantém esse software tenha tempo de corrigir, lançar o patch e daí divulgar para que quando isso for público, já tenha uma maneira fácil dos usuários desse software se atualizarem e ficarem seguros juntos. E o que acaba acontecendo muitas vezes, isso acaba sendo feito em uma issue pública no GitHub. O código está no GitHub, alguém abre uma issue, tem uma vulnerabilidade aqui, faz isso, isso, assim. Isso pode ser muito complicado, ainda mais que em software open source você pode não ter tempo de corrigir aquilo imediatamente, não foi priorizado. Então, você podendo omitir isso em issues públicas acaba ajudando muito. E se o teu projeto for chique, tenho certeza que tem muito projeto chique assistindo esse evento aqui hoje. E se tiver teu próprio domínio, faz um alias para e-mail para redirecionar o e-mail security arroba teudominio.com porque é muito comum para pesquisadores tentarem esse e-mail security at antes de procurar essas maneiras, né? É bem comum. E se você podendo ter, além de que fica chiquérrimo, vai ser muito útil para pesquisadores que tentam entrar em contato com o teu projeto e fazer isso de maneira responsável. mas o principal é o arquivo security.md que é o que eu vou falar agora. Security.md é um arquivo como o readme, né? Só que ele é a tua política de segurança. Ele é a política de segurança do teu projeto. O que isso quer dizer? É, você entrando ali na aba security, security policies, vai ter um documento para quem tem e esse documento é de preferência, né? Idealmente vai ter algumas informações ali. Ele vai ter um contato para reportar vulnerabilidades. Aqui no lado direito eu coloquei a security policy, essa política de segurança de um projeto muito grande de Node chamado Electron e está até ali, né? Para reportar um problema, manda e-mail para tal. Então, isso é muito importante. É a primeira coisa que um pesquisador vai procurar aqui, a security policy. Mas também tem outras coisas de segurança do projeto que podem ser importantes de se colocar. Por exemplo, considerações gerais sobre a segurança do projeto. Por exemplo, você faz um software que na verdade foi feito só para usar dentro de uma rede segura e controlada. Não foi feito para ser exposto na internet. É muito importante que os usuários fiquem sabendo e essa política de segurança é um ótimo lugar para colocar essas informações. Outra coisa é que muitas vezes o código vai ter barreiras de segurança justamente para proteger os usuários, mas que às vezes limitam a flexibilidade de como você consegue usar esse software. E é possível de desabilitar certas configurações que dão a segurança mas tira a flexibilidade. Só pode ser um tiro no pé para o desenvolvedor. E é muito importante que essas questões estejam bem descritas. Um exemplo é InnerHTML. Para quem lida com desenvolvimento web, beleza, você pode usar essa função para evitar o escape nos caracteres, não fica, às vezes, renderiza um pouquinho melhor. Mas é muito perigoso de você usar se input arbitrário entrar ali. Então, acaba sendo muito importante deixar claro, essa função é perigosa por causa disso, faça dessa maneira. Ajuda muito o desenvolvedor que está consumindo essa informação. Esse arquivo, esse security.md, é um arquivo de markdown, assim como o readme, só que ao invés de estar renderizado na página inicial ali, ele fica nessa aba de segurança. Então, é só colocar um arquivo em markdown, security.md, no root do teu projeto, que o GitHub já toma conta de apresentar no lugar certo. E é só corrigir a vulnerabilidade. Que nem eu mencionei antes, primeiro testar isso com quem reportou a vulnerabilidade. Afinal de contas, às vezes, foi passado um teste. Ah, nesse campo, coloca esse input que dá esse problema. Beleza, você corrigiu esse input, mas tem outros. Na verdade, às vezes, a correção foi muito específica, não foi generalizada o suficiente. E quem reportou isso deveria conseguir identificar. No mínimo, é uma cortesia, né? Com quem reportou a vulnerabilidade, você fala, está corrigido aqui, está testado, olha lá. E o GitHub consegue facilitar essa comunicação e esses testes. Afinal de contas, quando você começa o processo de divulgar uma vulnerabilidade no teu código, é possível abrir um fork temporário privado no GitHub que permite ao desenvolvedor e a qualquer um que esteja adicionado nesse fork temporário, compartilhar informação, fazer o vai e vem ali enquanto conserta a vulnerabilidade e atestam. Mas tem outras coisas que são importantes e que ajudam muito quem está tentando fazer essa atualização. Primeiro, é corrigir em outras versões, não só no último branch e no release mais novo, mas para fazer o backport para outros, ajuda muitas pessoas que podem ter dificuldade em atualizar para a última versão, dependendo de questões da infraestrutura. Tem N motivos pelos quais atualizar um software pode ser difícil. Outro ponto é identificar o commit com a correção. ou seja, quando você manda um commit que corrige a vulnerabilidade, coloca uma mensagem que deixe claro que é isso que está acontecendo ali. Porque quem vai estar lidando com esse software que tem que depois entender a vulnerabilidade mais a fundo, provavelmente vai entrar no histórico de commits e tentar achar onde isso foi corrigido e ajuda muito já ter isso claro. E por último, é o que talvez seja o mais difícil, que é incluir um teste mesmo para a vulnerabilidade no código. Isso, claro, tem todas as questões de por que um teste é importante para o desenvolvimento de software como um todo para corrigir bugs. Então, assim como qualquer bug, você faz um teste para depois não ter uma regressão que o bug existe de novo, mas quando se trata de uma vulnerabilidade, também tem a importância de quem está tentando consumir isso pode ver o teste e pode tentar reproduzir para ver se é afetado, se não é, qual é a extensão do problema. Testes são importantes e é mais uma bela maneira de ser bem completo em relação a isso. Agora aqui, a última parte que acaba sendo divulgar essa vulnerabilidade para os usuários, e é a parte que falta, que muitas vezes não se tem uma maneira de fazer isso de maneira apropriada. Então, o GitHub proporciona toda uma infraestrutura de comunicados de segurança que são chamados de GitHub Security Advisories, que são muito utilizados e é a maneira que o GitHub permite admins fazerem isso. E daí também tem toda uma questão que, beleza, uma vez que eu criei esse comunicado e está no meu repositório, como que todo mundo fica sabendo? Com certeza é uma questão. Mas, começar pelo começo. Então, o que é esse comunicado de segurança no GitHub? É o que eu tenho à direita aqui na tela. Esse é um exemplo de um comunicado que eu lidei semana passada num pacote da NPM. Então, esses GitHub Security Advisories, só quem é admin do repositório que pode criar, afinal de contas, faz sentido, né? E ele vai ter campos ali, você pode ver para o risco, nesse caso é alto, o nome do pacote, quais são as versões vulneráveis, quais são as seguras e, principalmente, os detalhes. O que realmente é essa vulnerabilidade? Tudo isso fica escrito ali. E o que é muito legal é que, uma vez que você publica esse comunicado de segurança, ele automaticamente é transmitido através do Dependabot e do NPM Audit se fizer sentido. Então, quem mantém software no GitHub já deve ter recebido vários PRs do Dependabot para fazer atualização nas dependências e tal e essa é uma das fontes dessa informação, com certeza. Quando isso é publicado, eu e meu time a gente vê o que é a vulnerabilidade e faz essa transmissão, tanto através do Dependabot quanto do NPM Audit, quem trabalha com JavaScript, já fez NPM Installs e aparece lá. O projeto tem vulnerabilidades. Isso também é uma das origens dessa informação através desses comunicados de segurança. E todos eles ficam listados no teu repositório. Quando você entra em nada Security, Security Advisors, vai ter a lista de todos que já foram criados para esse repositório específico. E isso daqui é como você cria esse comunicado para o teu próprio repositório. Você vai lá, Security, Security Advisors, e se você é de mim, você vai ter uma opção. New Draft Security Advisor. Para você fazer um rascunho de um novo. E aqui estão os campos do formulário que tem que ser preenchido. Um título, quais são as versões, a severidade, e principalmente o campo maior que é com a descrição da vulnerabilidade e os detalhes. Então, talvez, esse form, às vezes, ele até não é muito claro no que ele espera de quem está divulgando essa vulnerabilidade e ele está sendo refeito e vai ter updates para ele num futuro próximo. Se você que está assistindo tiver algum tipo de feedback sobre isso, por favor, entra em contato comigo diretamente. O que você acha que poderia ser melhor? O que ajudou? O que não ajudou? Com certeza, vai ser discutido internamente porque a ideia é só ajudar a comunidade, né? E garantir que esses comunicados sejam os mais claros possíveis e que realmente ajudem quem está consumindo, mas que facilitem a vida de quem está publicando e quem está mantendo esse software open source com responsabilidade. agora, o que eu vou escrever nesse comunicado? Eu como admin, como maintainer desse código, o que eu escrevo ali para deixar claro para quem está consumindo o que é o problema? Primeiro, escrever o que é a vulnerabilidade, como ali naquele que eu mostrei, dizia, prototype pollution, blá, blá, blá. Então, isso é uma injeção SQL na aplicação. Isso com certeza é onde começa. mas onde fica mais difícil é quando você tem que descrever qual que é o impacto nos usuários. Porque tem muito software onde não é necessariamente claro como que o usuário vai usar esse software. Ainda mais se for um pacote ou às vezes tem questões do deployment de uma aplicação numa infraestrutura que é diferente daqui ou de lá. Então, é difícil, né? De você dizer qual que vai ser o impacto para todo mundo. E para ajudar as pessoas a fazerem esse próprio julgamento por conta própria, tem alguns itens que com certeza são importantes. Por exemplo, dizer qual que é a função que é vulnerável se isso fizer sentido. Então, ele conta se é um pacote que usa dependência que tem uma função vulnerável e eu não uso essa função. Ah, então eu posso deixar esse update para depois. Ou então eu posso focar em outra coisa. Eu posso priorizar essa vulnerabilidade de maneira diferente. Mais uma vez, o commit que corrige a vulnerabilidade. Antes eu falei para colocar uma mensagem no commit quando você faz o teu commit na linha de comando. Mas aqui, quando você escreve esse comunicado, coloca um link para o commit ou pelo menos diz foi no commit X que isso foi corrigido. É muito interessante quando possível também colocar um cenário de ataque. Ou seja, descrever como que isso pode dar problema. Desde o hacker que acesso até a aplicação da problema. Por exemplo, um agente malicioso com acesso a o campo de input tal numa posição privilegiada de rede, não sei porquê, com o token pode fazer isso e isso e aquilo. Ajuda demais para quem está lendo para poder entender se certas partes desse cenário são aplicáveis ou não. Afinal de contas, segurança muitas vezes tem várias barreiras e pode ser que mais de uma delas já lide com esse problema. E quando possível, inclui o relato original da vulnerabilidade também nesse documento, nesse comunicado. Afinal de contas, até pela transparência de como que isso chegou pode ajudar muito. Outras coisas que podem ajudar a pessoa a tomar uma decisão apropriada. Primeiro, há condições que aumentam ou diminuam o risco. Por exemplo, se você usa esse pacote com a opção tal, você não tem problema nenhum. Ok. Agora, se você usa com a outra configuração, daí você tem um risco maior. É muito importante você deixar bem descrito como que são essas questões que podem atenuar o risco ou não. Deixar claro quais são as versões seguras. Afinal de contas, para muita gente, o que esse comunicado de segurança vai servir é para ver tem uma vulnerabilidade, está corrigido aqui, fiz meu update. Então, deixar isso claro já ajuda muito. Tem campos específicos para isso. E uma parte muito importante que é se existe alguma maneira de se proteger sem fazer update. Afinal de contas, às vezes, não dá para atualizar naquela hora. O time de produto diz que não pode. Não pode atualizar agora, vai ter que ficar para daqui a três sprints e o que a gente faz? Então, às vezes, tem workarounds. Dá para você, por exemplo, se é uma configuração que é insegura, se você rodar sem essa configuração, está ok, beleza, sem fazer update ou então não rodar certa parte do código. Faz toda a diferença para quem consome. Mas e para espalhar a notícia? E para o mundo inteiro ficar sabendo? É aí que a gente usa esses identificadores chamados CVE, Common Vulnerabilities and Exposures. Então, é um identificador global que serve para oficializar e identificar uma vulnerabilidade e garantir que não seja duplicado. Afinal de contas, imagina só, tem uma vulnerabilidade no repositório tal e daí, de repente, tem N maneiras de você referenciar isso. Pode gerar muita confusão e muito trabalho dobrado para muita gente. Então, essa CVE é um ID, é um identificador nesse formato CVE, traço o ano, traço cinco dígitos e tem toda uma infraestrutura global de quem pode atribuir esses CVEs. Então, as organizações têm seu escopo e cada uma pode atribuir esses IDs para projetos que façam sentido dentro desse escopo. E esse identificador sempre vai estar linkado com uma referência de um comunicado de segurança onde isso foi originalmente divulgado. Então, por exemplo, como você pode ver na direita aqui, no final ali tem um link para o Security Advisory original. Por exemplo, a Red Hat faz seus CVEs para seus próprios softwares. Agora, para o que roda no GitHub, para os repositórios do GitHub, o próprio GitHub pode dar esses identificadores de CVE. Então, quando você for publicar um comunicado de segurança, tem a opção ali Request CVE. vai chegar para o meu time e a gente vai avaliar se faz sentido ou não entregar um identificador desses que daí já fica conhecido globalmente. E qual que é a importância disso? É que esses CVEs, esses IDs, eles sendo, como eu falei, oficiais e sendo únicos, eles são a fonte de informações de muitas ferramentas e bancos de dados ao redor do mundo. Por exemplo, tem várias ferramentas que empresas usam onde você já sabe todos os softwares que você tem e a partir disso você sabe o que é vulnerável. Você fica só monitorando. Scanners e containers, por exemplo. E bancos de dados como o NVD, que é do governo americano e que é muito respeitado, que categoriza todas as CVEs e dá mais dados. Então, você pedindo uma CVE é uma maneira de, uma vez que eu já criei meu comunicado, avisar o mundo inteiro e daí começar todo esse processo de atualizações para os seus usuários poderem ficar seguros da maneira mais rápida possível e torcer para que não tenha nenhum incidente até lá. É isso que eu tinha para conversar hoje sobre compartilhar segurança em open source, sobre como que o GitHub pode ajudar nesse processo e eu estou disponível a qualquer momento em Twitter, em qualquer plataforma para conversar um pouco mais sobre isso. Ok? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Vou passar de volta para a Priscila. Voltei, pessoal. Quando der errado, a gente volta. Depois a gente tenta de novo. Rui, a gente vai então passar para a próxima pessoa que vai ser a nossa palestrante, que é a Tayana e daí no meio do caminho você vai, a gente tenta fazer um suporte técnico aqui e a gente traz o Rui de volta. Pode ser, Rui? Beleza. Show. Obrigada. Valeu. Então, pessoal, no meio do caminho vamos trocar aqui rapidamente por questões técnicas, mas o Rui vai voltar com mais informação sobre NPM7 e daí eu gostaria muito de convidar a próxima pessoa que vai falar no nosso evento de hoje que é a Tayana que faz parte de um projeto open source relacionado com a realidade aumentada e ela é bacharel em engenharia da computação pela Estácio e é SAM. Não conheço muito bem a universidade mas está valendo isso daí. E tenho muito prazer em convidar a Tayana conheço ela pessoalmente há pouco tempo e o trabalho que ela está fazendo tanto na parte de open source quanto representando o Brasil num projeto internacional me chamou muita atenção e eu creio que o que ela tem para compartilhar com vocês hoje vai abrir muitos olhos e criar muitas oportunidades. Então, sem muitas delongas Tayana, por favor, vem conversar com a gente um pouquinho. Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje, né? Então, eu vou estar falando sobre um projeto que eu iniciei, eu descobri, né? Sobre esse projeto há uns dois anos atrás e foi graças a existência dessa biblioteca que inicialmente iniciou uma biblioteca que eu entrei para o mundo dev, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, aqui que está, aqui está, ARJS Studio, né? Democratizando a Realidade Aumentada na Web. Eu trago esse título, né? Porque talvez alguém já tenha ouvido falar do ARJS, né? Vou estar falando um pouquinho sobre ele. Antes de tudo, vou falar um pouco sobre mim, né? Eu me chamo Tayana Correia Mamoré, sou de Belém do Pará e sou apaixonada por open source, né? Sou entusiasta de tecnologias web inercivas, as chamadas WebXR, que nada mais é do que realidade virtual, realidade aumentada na web. Sou atualmente organizadora da comunidade ViuJS Norte, que é uma comunidade local aqui em Belém do Pará e faço parte da equipe de desenvolvimento do ARJS Organization. E ontem, iniciei como desenvolvedora júnior na Top Information, né? Que é uma empresa que tem aqui no Brasil, né? Aqui um sumário, né? Vou falar brevemente sobre tecnologias imersivas, né? Porque eu utilizei esse termo. O porquê da web, né? Falar sobre a biblioteca ARJS, os tipos de realidade aumentada que tem neles e falar sobre a plataforma no estúdio, né? E fazer uma pequena prática se der tempo. Aqui sobre a realidade... Quando falamos sobre tecnologias imersivas, né? Estamos falando sobre a realidade virtual, realidade aumentada, mista e estendida. E no inglês, ela é conhecida por essas... como VR, AR, MR, XR, né? A realidade virtual, né? É o que está crescendo aí a cada momento. É quando eu tenho... Eu perco completamente a noção do mundo real e sou imersa no mundo virtual, né? A realidade aumentada, já eu trago o mundo digital para o meu mundo real, né? Então, através de dispositivos, no caso, está sendo muito utilizado os dispositivos móveis, né? Como smartphone e tablet, eu posso estar através dele, né? Tendo como intermediário para poder estar visualizando o meu conteúdo digital no mundo real. Já a realidade mista é quando eu faço uma junção dos dois, né? Aí, no exemplo... Nesse exemplo aí que eu trouxe, a moça, ela está utilizando o HoloLens, né? Que é um óculos de realidade mista, né? Que aí eu posso estar visualizando o conteúdo digital e ao mesmo tempo estar interagindo com as próprias mãos. Quando eu falo dos três, né? Aí é que eu trago o XR, né? Que é a realidade estendida. Hoje em dia, um acaba... Um acaba andando junto, né? Os dois acabam andando juntos. Tanto a realidade aumentada como a realidade virtual. Então, ele acabou sendo mais utilizado agora o XR, né? Que é a realidade estendida. Aí eu venho aqui e trago para vocês e... Né? Porque eu falei sobre a realidade aumentada na web. E aí eu venho e pergunto, né? Por que a web? Vou contar uma pequena história, né? Digamos que nós estejamos numa galeria de imagem, né? E aí, uma coisa... Algo muito comum que já... Não sei se já aconteceu com vocês, mas é algo que vai acabar sendo comum, cada vez mais comum, é ver um informativo como esse, né? Aí, quando a gente olha, a gente já sabe de que se trata de um aplicativo móvel que a gente vai precisar baixar. Então, a gente vai ter que ter no nosso smartphone, né? Acessar o... Acessar o aplicativo... O aplicativo... Como é? Os aplicativos, né? Store. E para poder baixar, para poder estar baixando, né? O aplicativo e poder ver alguma experiência a mais, né? E aí eu venho e trago para vocês o lado sombrio dos aplicativos móveis. Eu não estou aqui dizendo que aplicativo móvel não é bom, tá, gente? Não tem muita gente que fica nossa, mas será que eu tenho que abrir mão de aplicativos novos? Não é isso. Aí isso vai muito de cada caso, tá? Aí, no caso, para desenvolvedores, o alto custo para desenvolvimento, construção e lançamento, né? Do aplicativo. Para, no caso, do iOS, eu preciso ter um MacBook para poder estar fazendo o desenvolvimento do aplicativo. E tem que ter licenças de desenvolvedores para Android e iOS. Já para o usuário, né? A questão do encontrar o aplicativo nas lojas, tanto o Play Store como o Apple Store. Na imagem que eu mostrei, tinha lá o QR Code, né? Mas é aquela coisa, o smartphone, ele já vem com o leitor QR Code integrado, aí já vai ser mais um aplicativo que o usuário vai precisar baixar. Aí eu vou ter que instalar esse aplicativo, e aí isso, se houver disponibilidade de espaço, né? Quantas vezes a gente não tem vários aplicativos e aí, quando a gente quer instalar um novo, a gente não tem mais disponibilidade de espaço, aí lá vai a gente fazer aquela velha saga, né? De estar procurando. Mantê-lo atualizado, né? Que, no caso, cai também na questão da disponibilidade de espaço, que às vezes o novo lançamento, ele é um pouco maior, e aí, quando eu não consigo estar atualizando, porque não tem espaço, lembrar da existência dele, né? No caso, e aí, depois, lembrar de excluir, que é justamente cair naquela situação de que eu só vou lembrar que eu tenho um aplicativo quando eu vou precisar instalar o outro. Aí eu vou lá, saio procurando, e aí eu vejo o aplicativo que eu nunca mais instalei ele só uma vez, né? Usei ele só uma vez. Aí, aqui, eu trago, né? Algumas soluções de tecnologias de realidade aumentada, realidade virtual, na web, né? No caso, nesse ano 2020. Para soluções open source, né? Eu trago aí essas listas, aí, o ARJS, o WebXR Device API, JSAR Toolkit 5, e assim por diante, né? Para soluções pagas, nós temos o 8Wall, que é bem legal, só que ele tem uma limitação de uso. E aí, para soluções de realidade virtual open source, nós temos o AFrame e o 3GS. Eu ponho em destaque aqui o ARJS e o AFrame, porque ele traz muito à tona essa questão do democratizar, certo? Daqui a pouco, já vou falar para vocês por que eu usei essa palavra. Certo, aí o ARJS, né? Que não sei se muita gente conhece, ela é uma biblioteca, né? JavaScript, ela é open source, né? Ela é cross-browser, que significa que ela tem suporte a múltiplos navegadores de internet. E, desde o início, ela iniciou como baseada em marcador, né? A partir da versão 2, que foi lançada em outubro do ano passado, veio baseada em localização, e no início deste ano, lançou a versão 3 com rastreamento de imagem. Vou estar falando um pouquinho de cada um. Aí, aqui, falar brevemente, né? De como isso é possível, como a realidade virtual, a realidade aumentada, ela é possível no navegador. São graças a essas 3 APIs, né? WebRTC, WebGL e WebXR. WebRTC é a API responsável por fazer o navegador web ter comunicação com os recursos do dispositivo, tanto o mobile como o dispositivo, como também o PC, tá, galera? O WebGL, ele é a API responsável por fazer a renderização de gráficos no próprio navegador, né? E o WebXR é que faz a realidade, a realidade virtual, a realidade aumentada acontecer. No Android, basicamente, todos os navegadores vão estar dando uma experiência legal no uso do ARJS. aí eu deixo um pequeno, uma pequena observação para o iOS, porque ele só vai funcionar a partir da versão 11, certo? Ele vai ter uma melhor experiência e tem que ser no navegador Safari, tá? o ARJS, ele é a biblioteca, ele foi, a realidade aumentada, ela é possível graças a esses três frameworks, né? O E-Frame, o que eu mencionei, né? Que é um framework JavaScript de realidade aumentada, aliás, desculpa, realidade virtual, criada inicialmente pela Mozilla Foundation. o 3GS, que o E-Frame, ele acaba por ser um framework de 3GS, né? O 3GS, ele é uma biblioteca JavaScript responsável por fazer a renderização de gráficos, né? E o JRAR2KIT, que é o que, o que, o que, é uma biblioteca que faz com que o baseado em marcador seja possível. Aqui eu vou falar sobre as pessoas por trás desses projetos, né? O Jérôme Etienne, ele foi a pessoa que iniciou a biblioteca RJS, então, lá em 2018, 2017, 2018, ele iniciou, né? E começou com o baseado em marcador, e aí, o Nicolo Carpignoli, ele atualmente está como, está como, como é? Criou a organização a RJS, né? e está hoje como o líder, né? Do time, da equipe. Falar um pouco aqui sobre os tipos, né? O baseado no marcador, o conteúdo, ele é exibido sobre o marcador, né? É possível ter marcadores múltiplos, no caso, eu posso ter mais de um marcador para poder estar, para cada marcador ser possível a renderização de um, de um, de qualquer conteúdo, né? E quando eu falo conteúdo, ele pode ser qualquer um, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, imagem 3D, modelos, modelo, como é? Imagem 2D, modelos 3D, GIF, no caso, o que a imaginação quiser, certo? Já o baseado em localização, né? Ele usa coordenadas do mundo real para colocar o conteúdo, né? No contexto. Aí, os usuários, ele pode, podem estar livrando, movendo livremente, né? E o conteúdo associado, a sua localização, ele vai ser dimensionado de acordo da sua distância, né? Então, por exemplo, se eu coloco, se eu setei no código que o objeto, ele vai aparecer aqui, quando eu vou me distanciando, a sensação que eu vou ter é que eu estou me distanciando do objeto também. Aqui, o rastreamento de imagem, né? Que lançou no início desse ano, ele é quase parecido com o marcador, só que a diferença é que, porque, voltando lá, né? A questão do marcador, vou estar mostrando para vocês, ele depende de umas bordas ao redor para poder servir como gatilho para que a minha câmera possa reconhecer aquela imagem. Já esse rastreamento de imagem, que é o NFT, né? Em inglês. Desculpa. Desculpa. O NFT, que é em inglês, né? ele já não depende mais das bordas, entendeu? Eu posso estar treinando qualquer imagem. Aí, a biblioteca RJS, né? Ela sempre apareceu por aí, né? Quem já ouviu falar dessa biblioteca em JavaScript, faça a sua primeira realidade aumentada na web em 10 linhas de HTML. Então, com 10 linhas de HTML, eu consigo já ter a minha própria experiência. eu posso estar aqui, não sei se quem não conhece a biblioteca pode estar falando, nossa, mas HTML? Só HTML? Sim. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é incluir os dois scripts, né? Que são scripts necessários, que aí tem aquela questão que eu falei, porque por padrão a biblioteca RJS, ele utiliza o framework 3DS, que é JavaScript, que é basicamente JavaScript puro. Então, para não estar usando o JavaScript para deixar facilitado e fazer com que eu utilize HTML mesmo, eu vou utilizar o Wayframe, certo? Então, ele junto, eu colocando o script do Wayframe, colocando o script da minha biblioteca RJS, eu posso estar fazendo a renderização do meu, da minha primeira experiência em realidade aumentada. esse código aqui é um exemplo básico de um cubo aparecendo assim que a câmera vê o marcador, né? Aí, tipo, nossa, muito fácil. Eu lembro, lembro como se fosse hoje, né, minhas primeiras dez linhas em HTML, e quando eu fiz a renderização, eu, quando eu vi o resultado, eu disse, nossa, não quero mais parar de estudar. e foi assim que eu entrei para o mundo dev, né? Só que, assim, mesmo trazendo toda essa facilidade, né, da, da, da biblioteca RJS, eu venho trazendo os prós e os contras, né? O prós, né, tudo que eu já mencionei, ele realmente é cross-brows, então, a maioria dos navegadores atuais, atualizado, com exceção do iOS, tá? Que no iOS é só o Safari, mas, por exemplo, no Android, no meu Windows, e no Linux, qualquer navegador atualizado, ele vai funcionar, certo? Ele é fácil para quem é desenvolvedor, né? Então, agora tem uma nova documentação, né? A partir do momento que virou o ARJS Organization, fizemos uma melhoria na documentação, inclusive, tá lá, disponível no GitHub para contribuir, a gente tá com o próximo passo de deixar ele, justamente traduzir ele, né, para outros idiomas, que ele tá atualmente só em inglês, e aí ele suporta o Wayframe e 3DS, né, por padrão. Então, utilizando o Wayframe, eu trago essa facilidade, né, eu trago essa facilidade de estar fazendo uma experiência com HTML. Só que aí tem os contras, né? Ele não tem o suporte dedicado aos projetos, então, quem vai estar criando o seu projeto, não tem alguém para estar lá ajudando e tudo mais, até porque todo mundo é o Pensur, né? Então, como o nosso colega falou na primeira palestra, depende da disponibilidade da pessoa, né? Mas, assim, o ponto principal, ele é difícil para quem não é desenvolvedor, certo? Ele requer o conhecimento de programação, principalmente HTML, do que é o HTML, o conhecimento do que é o JavaScript, né? Tem que ter o costume de leituras de documentação e tutoriais, e, tipo, essa questão de leitura de documentação é algo que nós desenvolvedores precisamos, né? Já, quem está iniciando, principalmente, tem que construir esse hábito de ler documentação. E aí, como é que eu faço, então, para democratizar, né? Porque, assim, se o professor quiser estar utilizando dessa tecnologia para criar uma experiência em sala de aula. E se o cara de artes, né? A pessoa que está lá fazendo a sua galeria de imagens, quiser também usar da realidade aumentada para fazer algo bacana, entendeu? Então, por que não utilizar a web também, entendeu? Para estar fazendo isso. E aí, foi que o italiano, né? o Niccolo Carpignoli, ele fez esse anúncio, aí, né? Ele fez no próprio Twitter dele e no Médio, chamando, né? Para voluntários para poder estar criando o primeiro, o primeiro, a primeira plataforma, né? Open Source de autoria em realidade aumentada na web. E aí, eis que surge o ARJS Studio, né? Esse print, quando eu peguei, ele ainda, ele estava um pouco desatualizado, né? Já tem algumas atualizações. E aí, a gente foi, eu vi aquilo e disse, nossa, por que não ajudar, né? E, assim, eu sou, como eu falei, né? Eu sou júnior, então, eu estou iniciando realmente, tem dois anos só que eu iniciei na área, na área dev. E aí, eu vi a oportunidade, eu pensei, poxa, eu quero estar ajudando, porque foi graças à ARJS que eu entrei no mundo dev, então, eu quero que as pessoas também possam estar tendo essa facilidade, né? E aí, como falei, nasceu a primeira plataforma Open Source, né? Ele já ainda está na versão beta, né? A gente fez uma esquematização, né? Para, para, para o, para o Hacktoberfest, né? Então, tem vários issues lá, problemas, né? abertos dentro da plataforma, no GitHub, para poder estar usando e a gente poder já estar lançando a versão 1 já sem os bugzinhos, né? Com ele, com o estúdio, eu posso estar construindo e publicando, né? Realidade aumentada sem nenhum conhecimento de programação. Então, a pessoa com alguns cliques lá, entrando no site, com alguns cliques, ela vai poder estar criando. Ele tem o suporte baseado em marcador e o baseado em localização. Inclusive, o baseado em localização está precisando de uma ajuda, porque ele não está pegando para cá, para a região, né? Então, a gente percebeu que a gente ainda está estudando para tentar ver qual é o problema, mas, assim, quem puder ajudar vai ser muito bem-vindo, né? O, o, pode, a pessoa pode estar escolhendo o próprio conteúdo e as coordenadas, né? O código, ele é gerado automaticamente e aí, no final, ele tem duas opções, ou obter o arquivo, o arquivo zipado, né? Com o código completo e aí ele pode estar abrindo esse código no, no, no próprio computador e estar vendo como é que está, como é que funciona o código todo por trás, ou então, publicar ele diretamente no GitHub para um site ao vivo instantâneo, certo? Eu comecei, iniciei no, no, no Dev2 a escrever sobre, sobre a realidade aumenta, o ARJS Studio em português, né? Aqui estão os principais resultados. Então, iniciei aqui, desculpa, o Google, eu não sei por que ela está, ela está achando que eu quero chamar ela, mas enfim, aí, comecei a escrever, né? Sobre, no meu Dev2, então, quem quiser lá, tá, vou iniciando e aos pouquinhos nas minhas folgas eu vou estar escrevendo mais, né? Já tenho, já tenho o tutorial do baseado em marcador para utilizando o GitHub, certo? E aí, agora eu vou estar apresentando, dá tempo, Priscila? Não sei se dá tempo, tô indo, certo? Apresentar aqui para vocês, tá? Lá na minha, no meu slide vai estar disponível esses sites que eu vou estar mostrando para vocês. Eu não vou, eu não vou gerar, eu vou criar a opção para baixar o código, tá? Porque, deixa eu acessar aqui, cadê o seu? Eu não vou estar gerando o, o, como é? Eu não vou estar gerando o link através do GitHub porque ainda tem algumas issues e também porque, para aquela questão do, do, a pessoa quando ela não, é, é não desenvolvedora, talvez ela possa não ter o GitHub, né? Então, aqui, ó, vou pegar aqui a baseada em marcação, marcador, né? E aqui, olha, tem o botão do Send Feedback, uma coisa bem simples, é um formulário, então, quem quiser estar olhando, criando e quiser estar dando o feedback, avisando sobre algum bug, pode ficar à vontade. Inicialmente, o, o formulário, ele está em inglês, mas pode estar, pode estar respondendo em português, tá, galera? Não tem problema. Aí, aqui, eu vou iniciar a minha construção. Aqui, tenho, temos um marcador já, ah, um marcador já padrão, né? Mas, assim, eu posso estar subindo uma imagem própria, né? Aí, aqui, eu já tenho uma imagem que eu baixei do próprio GitHub. Vou ter que estar, vou precisar baixar essa imagem, tá? Aí, deixa eu salvar aqui. Tem essa opção. e bem aqui, aqui, eu vou poder estar fazendo upload do meu modelo ou imagem, isso vai o que quiser. Eu, eu já baixei aqui um arquivo zipado de um gatinho, olha, certo? Eu adoro gato, gente, então, eu sempre vou baixar gatinhos. esse modelo 3D não foi eu que, não foi eu que modelei, tá, gente? Eu não sei, não sei trabalhar ainda com modelagem 3D. Já tentei, deixei algumas coisas no Blender e tudo mais, mas não é, não sou, não é minha expertise. Mas aí, eu apresento para vocês essa plataforma, né, que é o Poly Google. ele é, ele é basicamente como se fosse uma biblioteca de modelos 3D, certo? Então, eu vou poder estar utilizando eles, a maioria deles tem licença, entendeu? Para estar utilizando, é só, é só dar uma pesquisada, tranquilo, certo? Então, aqui nele, eu, eu baixei, eu baixei o, o meu modelo 3D, olha, bem aqui, ó, onde tem essa opção de fazer o download, eu posso estar baixando ele, né, qualquer formato aqui, modelo 3D mesmo. Aí, olha, como eu falei para vocês, graças à API WebGL, né, isso aqui que é possível no meu navegador, né, que é a renderização de gráficos, né, 3D, de modelos 3D, onde eu posso estar visualizando no meu próprio navegador, sem precisar estar instalando plugin nem nada, né, como antigamente. Certo, voltando aqui, ele renderizou aqui, se renderizou, é porque está tudo certo com o meu modelo. Aí, aqui, olha, para exportar o projeto, eu tenho essas duas opções, né, eu tenho a opção de fazer o download, né, do meu pacote, ou então, está publicando no GitHub, no caso aqui, eu vou estar baixando ele, certo? Já baixei ele, né, então, por isso que aparece aqui, deixa eu voltar aqui, então, opa, não baixei, pensei que eu tivesse baixado, pelo menos do meu, só um momento. Certo. Aqui, vou estar abrindo aqui, só para mostrar para vocês, o conteúdo, tá? Aqui o meu índex, né, ele cria esses arquivos, só um momento. Tava com o meu VS Code aberto. Aqui, olha, ele gera para mim, automaticamente, todo o código, certo? Eu abri aqui, só para poder estar mostrando para vocês, que eu vou precisar desse código aqui, né, todo. Aí, olha, para fazer a... Existe essa plataforma aqui, que é o Glitz, né, ele é uma plataforma mais amigável, né, para estar construindo, criando códigos. Então, eu vou aqui, só para estar mostrando para vocês, o resultado, certo? só um momentinho, deixa eu fechar aqui os outros. Olha, eu acho que a minha internet ficou ruim. Tá, agora. Então, eu vou estar, vou estar tirando aqui, certo? Os arquivos que eu não preciso. a única coisa que eu vou precisar é o HTML e a minha pasta assets. Aí, aquela, aquele, aquele código lá, todinho, que eu, que veio para mim do, do ARJS, estúdio, eu vou colar aqui, certo? Só que antes de iniciar, eu tenho que ver aqui, porque bem aqui nessa opção, nessa tag aqui, a marker, né, eu vou estar colocando, eu vou estar setando para ele, onde é que está o meu marcador, né? Então, meu marcador treinado, ele vem bem aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui, bem aqui, certo? Deixa eu ver se tem como abrir, só para estar mostrando para vocês. Ixi, não tem. Mas tá, eu vou, vou, vou trazer ele para cá, certo? Aqui dentro, eu tenho o meu, o, a URL que eu, que eu preciso, tá? Vou copiar, e só faço essa pequena alteração. Aqui, esse, essa tag aqui, eu preciso, eu preciso, bem aqui, olha, tá, tá incluindo o, o meu modelo, certo? Aí, aqui que tá, é a mesma coisa. E a partir daí, eu posso estar, fazendo, o meu teste. Só isso. Eu permito aqui, né? Aí, pronto. Apareceu aqui, já tá, e significa que já tá ok. Esse link aqui, é o link que eu vou precisar, para poder estar acessando, né? Em outro lugar. Como eu não tenho a imagem impressa, né? Porque, a, a tinta da minha impressora acabou, eu vou fazer aqui, o pequena, esse é outro site, tá? do, QR Code Monkey, que eu posso estar criando, o QR Code, né? Deixa eu fazer aqui, rapidinho, o acesso. Não sei, quem quiser já ir testando, pode ir testando aí, tá? Mas tem que, aí tem que baixar aquele, deixa eu só pegar aqui, cadê, onde que tá? Deixa eu abrir lá, aquela imagem. Colocar um do lado do outro, para poder. Vixi. Da gorinha funcionou. Ô, pessoal, eu acho que eu vou ficar devendo essa parte aí, para vocês, hein? É. Vou ficar devendo essa parte. Então, assim, quem tiver, quem tiver o, o, o leitor QR Code aí, no, no, no seu smartphone, basta apontar aí, para o, para o QR Code, esse QR Code aí, autorizar a utilização, o uso da câmera, e a partir do momento, ele vai abrir o navegador, e a partir do momento, que abrir, mostrar a, o resultado, né? E a partir do momento, que ele abrir a câmera, aí é só apontar, para essa imagem aí, que é a imagem que a gente treinou, do, do, do GitHub. E aí, vai, vai estar aparecendo, o, vai estar aparecendo, justamente, o modelo 3D. Não funcionou, de jeito nenhum, gente. Vou ficar devendo essa parte. Deu certo? Ai, que bom. Pois é, para vocês verem como ele é, instantâneo, né? Exatamente isso. Eu sabia que ia dar certo, mas eu queria ter mostrado, né? Aqui tem um pequeno showcase, né? Um dos integrantes do time, fez, fez essa, teve essa ideia fantástica, né? De treinar, de colocar o QR Code, de treinar dentro do próprio marcador, né? Então, quem quiser estar olhando o GitHub dela, é dela, é uma mulher, desculpa. Quem quiser estar olhando o GitHub dela, pode ficar à vontade, tá? Tem esse showcase aí, fantástico. Eu vou até entrar aqui, só para vocês verem, o resultado. O resultado que dá, é justamente isso. Ele vai aparecer, esse dinossaurinho, né? Maravilhoso. A própria tela, né? E aí, nas redes sociais, né? Já temos Instagram, e a gente vai estar, de vez em quando, a galera está postando, né? No Instagram, sobre, sobre o que tem por aí, né? A galera está fazendo. Tem no Twitter, né? Que é onde, onde tem mais coisas, que a gente pode, assim, exemplos de, de, de utilização do ARJS, é onde tem mais exemplos. E o LinkedIn, né? Que foi, já foi criado, a, a company. Aí, se vocês filtrarem pelo, pela hashtag, made white, made white ARJS, né? Que é inglês, vai estar, vai estar podendo ver a quantidade, assim, uma quantidade enorme, de, de exemplos aí, utilizando essa biblioteca, espalhados pelo mundo, certo? Aqui são todas as referências que eu utilizei, né? Posso estar deixando, depois disponível, esse, 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 esse meu slide, que aí vocês vão poder estar vendo tudo, todas as referências que eu utilizei. E, muito obrigada, eu estou aqui, quem quiser, tiver alguma dúvida, estou à disposição. Tchau, Tayana, diva absoluta, todo mundo do chat falou a mesma coisa, rainha do ARJS. Muito obrigada, Tayana, foi show essa apresentação, a gente gostou bastante, teve várias perguntas, é, no chat, e como a gente tem outras palestras, o que a gente quer fazer, é deixar as perguntas para o final, porque daí a gente pode discutir ela pela Zoom, e quem quiser participar, e vir perguntar para você diretamente, já conhece o seu trabalho, fazer perguntas diretas, aí a gente fica então para a Zoom, tá bom? Beleza. Muito obrigada. Então, pessoal, obrigada pelas perguntas no chat, vem participar da Zoom com a gente, para você poder perguntar diretamente para a Tayana, para o Hernandes, que está vindo aí, para os outros Hubbers, e para o Lucas, que também está vindo aí daqui a pouquinho. E agora, eu gostaria de convidar o Hernandes para participar com a gente, Matheus Hernandes, que participou do nosso primeiro evento, ficou interessado em vir falar com vocês, dar uma palestra sobre coisas que ele tem entusiasmo, gosta de, e já tem conhecimento também. E o tema do Hernandes de hoje é Fazendo as Fases com Projetos Legados. E esse tema, para mim, é importante, porque quando, eu não sou desenvolvedora no dia a dia, mas quando eu fiz um bootcamp de desenvolvimento web, uma das coisas que eu aprendi foi, geralmente, quem é desenvolvedor júnior, já entra numa empresa para pegar bomba, né? E geralmente, essas bombas são projetos legados. Então, esse tema, para mim, é super interessante, eu espero que vocês gostem também, e daí eu vou chamar o Hernandes. Obrigado, Priscila. Está com o seu ouvir ok? Tudo certinho? Está certo. Boa noite para todo mundo, espero que vocês estejam bem, em casa. Eu estou com minha garrafinha de água aqui, então, espero que vocês estejam bebendo água também. Bom, como eu precisava disso, minha palestra é sobre fazer umas pausas com Projetos Legados. Meu nome é Matheus Hernandes, eu sou ensinador na Lura, também organizo o Backend Brasil. Se vocês quiserem me achar no GitHub, no Twitter, enfim, qualquer outra rede, o meu e-mail é arroba, aliás, meu e-mail no meu usuário é arroba onhernandes. uma coisa interessante que eu queria comentar, quem já teve problema de apresentar com o Google Docs ou com qualquer outro sistema de slides, vocês podem baixar a sua apresentação, seja na empresa, uma palestra como aqui, em PDF, e o próprio Firefox, você consegue entrar em modo de apresentação, que é o que eu estou usando agora, e ele é muito mais leve do que usar o Google Docs, ou, enfim, qualquer outro sistema. Claro que você não vai ter os benefícios de transição de slides, mas, para mim, consome muito menos memória do meu computador, e para quem usa muito Firefox, Chrome, etc, sabe que memória RAM é ouro, praticamente, né? Bom, eu sou ensinador na Lura, organizo o Backend Brasil, esse é o meu Twitter e GitHub, se alguém quiser me seguir, trocar ideia depois. Os slides eu vou mandar o link mais tarde. Só queria aproveitar para fazer um comentário, no começo, o André, ele falou sobre sobre a questão de segurança, e também como usar, fazer todo o esquema de segurança com o GitHub, um exemplo muito interessante sobre aquela questão de opções que você dá do seu programa, que podem virar um tiro no pé, por exemplo, opções que dão mais segurança, mas que acabam virando um tiro no pé, porque são opcionais, a pessoa pode simplesmente não utilizar. Tem uma biblioteca em JavaScript chamada SQLize, ela é responsável por fazer conexão com o banco de dados, então, a gente sabe que é uma coisa muito séria, é uma coisa grave para a gente usar, e até a versão 5, se eu não me engano, que foi lançada ano passado, ou esse ano, eu não lembro direito, você podia colocar, usar uma sintaxe de operadores como objeto ou não, e com isso você, como era opcional, você podia acabar colocando a string na mão, ou colocando um objeto com valor e chave igual, e com isso você corria um sério risco de ter injeção de SQL em qualquer lugar que você estivesse aceitando o input do usuário diretamente. Tudo bem que tem sanitização, limpeza de dados, mas ainda havia esse risco, e a própria equipe do SQLite já tinha bolado uma forma de contornar esse problema, de ajustar isso, só que o pessoal não estava adotando porque era opcional, e eles só deixavam um warning falando que, olha, você pode deixar opcional hoje, mas no futuro a gente vai desabilitar, e hoje na versão 6, se eu não me engano, a última versão é a versão 6, é obrigatório, você não pode usar a sintaxe antiga onde permitia a injeção de SQL. Então, é só um exemplo para esses casos de opções que acabam virando um tiro no pé, mas no caso foi um caso de sucesso que o pessoal conseguiu reverter e remover do processo todo. Bom, voltando para a palestra de hoje, de agora, uma pergunta muito, acho que a melhor pergunta que tem que fazer é por que eu tenho que me preocupar com um projeto legado, por que eu tenho que me preocupar com isso. Mas antes da gente se perguntar por que a gente tem que se preocupar, a gente tem que saber o que é um projeto legado, a gente tem que conseguir reconhecer o que é um projeto legado. Porque existem várias características, inclusive o que eu vou falar não está escrito em pedra, não é bala de prata, são pequenas características que você pode detectar em projetos legados. Como, por exemplo, o nosso código, todo o nosso código, ele existe, que a gente vai criar o projeto agora, ele vai crescer, outras pessoas vão começar a trabalhar nele, e todo mundo que programa sabe que mesmo que seja um projeto de final de semana que a gente está programando, mesmo que a gente esteja brincando com a RStudio como a Thayana apresentou agora há pouco, mesmo que a gente esteja brincando com qualquer coisa no final de semana ou no dia a dia, bugs vão aparecer. Opa, deu algum erro aqui? Acabei que eu acho que a minha cidade está boa. peguei o arquivo errado, só um minutinho, gente, foi mal. Pronto, agora foi certinho. Voltando, beleza, o que é um projeto legado? Por que a gente tem que se preocupar com ele? Mas antes a gente tem que saber o que é um projeto legado. Se a gente for procurar, até a Wikipedia tem um ótimo exemplo, só que a Wikipedia, como todo mundo deve conhecer, tem um texto gigante e é chato ler texto gigante. Não sei vocês, mas eu não gosto, não sou muito fã de ler texto corrido gigante. Tipo, o livro até vai, mas enfim. Então, resumidamente, por que a gente tem que se preocupar ou o que é um código legado? Aliás, o melhor ainda é por que um código legado é ruim? Por que um projeto legado é ruim? Inclusive, quais são as características? O principal problema de um projeto legado é quando ele começa a acumular bugs. Então, seja um projeto que a gente criou agora no final de semana, seja um projeto que eu comecei a brincar agora, seja o RStudio que eu acabei de baixar e eu estou começando a brincar, ou seja uma biblioteca, um novo projeto da minha empresa, bugs vão aparecer em qualquer momento. Tipo, você tomando seu café da manhã, quietinho com sua família, em casa, tranquilo, você vai receber um mensagem falando tipo, olha, está quebrado, ninguém consegue acessar o site, enfim. Bugs vão aparecer e um projeto legado é normal ou não é normal, na verdade. É comum a gente encontrar bugs muito acumulados, tipo, muito bug acumulado mesmo, cerca de 50, 70 ou mais bugs, que são pequenos probleminhas que tipo, ah, não vamos mexer nisso hoje porque só afeta uma pessoa, duas pessoas, uma parcela muito pequena de usuários que raramente usam, enfim, são bugs que começam acumulando e aí, por várias questões diferentes, a gente pode acabar não conseguindo resolver esses bugs, mas essa é uma das características principais de um projeto legado que é justamente ter um acúmulo de bugs enorme e aí a gente não consegue acompanhar a resolução desses bugs. Em seguida, o que acaba sendo um pouco pior é que um projeto legado é comum a gente encontrar um código mágico. O que é um código mágico? É um código que ninguém sabe o que faz. É um código que faz tudo, que faz login, que cria conta, que faz, que gera dados no banco de dados, que envia e-mail, que faz ligação, faz café, faz tudo, mas ninguém sabe o que esse código faz, ninguém consegue entender o que esse código realmente faz ou quem foi que escreveu ou até quem foi que escreveu não consegue entender o que faz. Isso é uma das características principais do código legado. Como a Pri comentou agora há pouco, eu também passei pela mesma situação de quando eu comecei como júnior já recebendo o meu primeiro tempo uma bomba de pegar o projeto legado. Eu já acho que o projeto legado o pior que eu peguei foi um projeto de um e-commerce com um PHP 4, se não me engano, PHP 3, não lembro agora a versão, mas era 5 para baixo, então era uma versão muito antiga e na época o 7 tinha acabado de ser lançado, o 7.1, e aquela coisa que ninguém na empresa sabia o que o código fazia, ninguém queria mexer no projeto e aí eu que entrei de novo na empresa por sorteado, infelizmente, e acabei tendo que aprender a mexer no projeto que tinha um código mágico, ninguém sabia o que fazia. Eu lembro que, tipo, eu quebrava muita cabeça para conseguir debugar o código, você tinha que abrir cerca de 7, 8, 9 arquivos para debugar uma função só, então, tipo, realmente era um código que estava péssimo para mexer, e o pior de tudo é que quanto mais o código tem mais bugs e ele fica mais mágico, é mais difícil a gente testar, é mais difícil a gente capturar bugs dentro dele, é mais difícil a gente achar bugs dentro do nosso código, e na maioria das vezes a gente pode até não ter testes unitários, na realidade, na maioria das vezes a gente não tem testes unitários ou qualquer tipo de teste, e mesmo que a gente queira implementar, fica difícil, porque a gente tem muitos bugs, a gente não sabe por onde começar a resolver direito, às vezes a gente tem que seguir todo o fluxo da própria empresa, a própria empresa já tem seu fluxo de publicação, e a gente não consegue acompanhar justamente porque tem muito bug e tem muito código que a gente não entende como faz, e aí se você junta os dois você tem um código que não dá para testar, porque você tem, sei lá, 5, 6, 7 ifs condicionais, casos, efeitos colaterais que podem acontecer dentro do código, a gente acaba não entendendo como conseguir testar como conseguir entender o código mesmo, e o pior de tudo é que a manutenção custa caro, ou seja, quando a gente tem esse projeto, mesmo que ele esteja funcionando, dar manutenção para a gente custa caro, para a gente como pessoa, porque custa a nossa saúde mental de ter que passar noite, noite, enchendo a cara de café, de energético, chá, ou o que for, para poder entender o código e entregar logo, a gente acaba se estressando, a gente se acessa com outras pessoas, com o próprio projeto, a gente se estressa com tudo, porque a manutenção acaba custando mais caro para a gente, e para a empresa que acaba perdendo tempo com o desenvolvimento do projeto, com a manutenção do projeto, e não consegue entregar features ou funcionalidades novas em cima disso, e como a gente comentou agora há pouco, ninguém quer mexer no projeto, esse é o pior fato de ter um projeto ligado, é que ninguém quer mexer, ninguém quer tocar, ninguém quer dar manutenção, ninguém quer fazer nada com esse projeto, e aí acaba eventualmente acontecendo um terrível acidente, que é quebrar o projeto, e o pior, se você está cheio de bugs, seu código é mágico, ninguém entende como o código funciona direito, e é difícil de testar, e aí imagina que esse código quebra e para de funcionar do nada, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com esse código para conseguir recuperar ele ou para conseguir arrumar? Bom, algumas pessoas vão pegar e falar assim, não me importa, eu simplesmente não me importo porque eu só vou pedir as contas, eu vou trabalhar em outra empresa, ou eu vou me ligar de projeto para qualquer outro lugar, enfim, só um projeto de verão, eu não preciso me preocupar com esse projeto, e a gente sempre pensa, pô, eu não preciso me preocupar, eu não vou nem deixar o meu projeto que eu estou começando hoje chegar a esse ponto, esse projeto nunca vai chegar a esse ponto de se tornar alegado, de ter muito bug, de ter um código mágico, mal documentado, e etc, mas aí a gente chega a um outro problema que é, a gente não sabe como um projeto se torna alegado ainda, tipo, a gente entende que eu estou começando hoje um projeto novo, mas como que eu consigo saber como que esse projeto vai se tornar alegado, ou como que ele pode acabar se tornando alegado ou não, a gente tem algumas possíveis causas, tem muita coisa que pode deixar um projeto alegado, tem muita coisa que pode deixar com lá bugs, deixar o código mágico, etc, e temos as possíveis causas que acho que a principal de todas é o curto prazo de entrega, a gente tem um curto, um prazo muito curto para entregar, às vezes a empresa está com pressa para entregar uma nova feature, a gente está lá pensando, não, pô, peraí, eu não consigo parar e escrever esse código bonitinho, escrever do jeito que eu preciso, do jeito que todo mundo vai entender, eu vou pegar, copiar, colar, saco overflow e pronto, ou às vezes a gente só tem preguiça de escrever um código bonito, seria fácil de ler, eu tenho preguiça, tenho muita preguiça de escrever código bom, tipo, isso dá muita preguiça porque você tem que pensar, você tem que programar, você tem que testar, apagar, testar de novo, e etc, e muitas vezes a gente tem problemas que a gente não conhece e aí que a gente corre para quem? Para o saco overflow, a gente vai lá, procura como sair do Vim, a gente vai lá e copia e cola a mesma solução, em todo o nosso código, às vezes a gente acaba duplicando esse código e mesmo com esse copiar e colar do saco overflow, às vezes na pressa, justamente porque a gente tem um prazo curto para entregar as coisas, ou só porque a gente está de saco cheio, a gente não entende o que o código funciona e aí sim o nosso código fica cada vez mais mágico, ou seja, a gente copia e cola código e a gente não entende o que esse código faz, a gente só sabe que ele funciona, mas isso acaba virando um problema, que é o que causa o código formar legado, porque aí, imagina que hoje a gente está trabalhando um projeto, eu tive um problema, eu copiei e colei o código do saco overflow, funcionou, mandei produção, está ok. Daqui a um mês, você vai entrar no meu lugar e você vai ter que trabalhar nesse projeto, só que como eu não fiz tudo correndo, porque eu tinha um curto prazo para entregar e eu estava com preguiça de fazer as coisas de direito, eu sem querer fui lá, copiei e colei o código e eu não não comentei, nem eu entendo e aí se tiver um problema, você vai querer me falar comigo? E eu vou falar que olha, não sei, eu não sei como funciona, eu não sei por que está dando esse erro e enfim, aí volta para aquele problema é que demora mais para a gente dar manutenção, ele fica mais caro para a empresa para poder dar manutenção e com isso a gente acaba correlacionando também com a falta de padronização no projeto, ou seja, o nosso projeto, ele não tem um padrão, ele não tem um padrão de, seja um guia de estilo, ou seja, não tem um padrão de teste, não tem um padrão de escrita, não tem um padrão de execução e o projeto, cada um faz do seu jeito, então hoje eu faço do meu jeito, amanhã entre uma nova pessoa no meu lugar para programar esse projeto e a pessoa não vai conseguir entender o que está fazendo e ela vai falar assim, vou chegar rápido, eu vou fazer do meu jeito, não tem padrão, não tenho padrão não para seguir, fazer do meu jeito e aí o nosso código fica com mil e uma cara, mil e uma face. Mas beleza, o que eu faço agora? Eu vou desenvolver a V2, eu vou apagar tudo e começar do zero? Eu desisto de programar, mudo de área, vou fazer arquitetura, sei lá o que eu faço? Aqui tem um ponto bem interessante que é essa questão de desenvolver a V2, todas as empresas que eu passo aí, todo mundo sonha com essa tal V2, todo mundo tem essa ideia maravilhosa de, olha, está horrível esse código, não tenho o que fazer, vamos apagar e vamos fazer do zero, vamos escrever do zero. Só que isso acaba trazendo mais problemas, claro, que parece uma ideia maravilhosa para a gente, só que a gente pode acabar caindo em alguns problemas, porque a menos que o produto tenha uma mudança drástica, a menos que o produto mude muito, a gente acaba reescrevendo ou apagando e fazendo tudo do zero, não vai mudar muita coisa. Até porque todo o nosso código que a gente está mexendo hoje foi feito por uma outra pessoa que também teve prazo apertado, teve que virar a noite para programar, teve que entregar o código correndo, teve que se esforçar para aprender o máximo que pôde para conseguir entregar o código e fazer com que ele funcione. Ou seja, a gente não pode simplesmente pegar o trabalho de uma pessoa que virou duas, três noites para resolver cada problema que teve, apagar e falar assim, olha, esquece, vamos fazer do zero. Não dá para a gente fazer isso porque a gente acaba perdendo mais tempo ainda e a gente acaba correndo em cima dos mesmos erros que aquela pessoa que virou a noite para resolver acabou passando. E justamente por isso que ela virou a noite para resolver o problema. Então, a gente acaba ficando nesse ciclo infinito e a gente acaba surtando um pouco o que a gente vai fazer, meu Deus do céu, como que eu vou resolver esse problema, como que eu vou fazer, o que eu posso fazer agora para conseguir trabalhar com esse projeto, não odiar ele, mesmo que ele seja legado e ainda assim mantendo a mesma empresa que eu estou hoje. Bom, uma coisa que o André falou lá no começo e que vale tanto para a questão de segurança quanto para o projeto ligado é que todo código vai ser tornado ligado em algum momento. Seja como ele falou que o runtime vai evoluir, as máquinas, os computadores vão evoluir, o celular vai evoluir, o navegador, etc. Tudo que você está utilizando, as bibliotecas vão mudar e consequentemente novos problemas a gente vai ter, a gente vai ter novos problemas em relação à segurança, em relação à estabilidade, performance, etc. Então, independente do que a gente faça, o projeto vai acabar se tornando ligado. Mas é claro que tem algumas coisas que a gente pode impedir e que isso aconteça, impedir que o nosso código fique mais ligado e a gente pode impedir que problemas grandes como o acúmulo de bugs ou falta de padronização aconteçam dentro do nosso código. Ou seja, a gente consegue manter a nossa qualidade de código apesar de que com o tempo a gente ainda vai ter problemas e alguns bugs. Começando por padrões, exatamente como a gente consegue padronizar. A gente tem um versionamento com Git ou com qualquer outro sistema de versionamento que você usa. O Git, acho que é um dos mais utilizados hoje em dia. Vou tomar uma água aqui. A gente tem um Git que todo mundo usa, eu acho que quase todo mundo usa. Na verdade, a gente pode ter outros serviços de versionamento, mas acho que o Git é o principal hoje. E normalmente, a gente não se preocupa com o Git. A gente vai lá no GitHub, clica lá no repositório, coloca o nome bonitinho, coloca uma descriçãozinha, coloca o ritmo, coloca a licença, mais algumas informações, cria o repositório, clona, começa a codar, comita push, comita push, comita push, só a produção e pronto. Porém, a gente pode adicionar um padrão para o nosso Git, como o Git Flow, que é um dos padrões muito conhecidos para usar com o próprio Git. A gente consegue padronizar até o versionamento do nosso código e fica mais fácil para a gente manter uma parte do nosso código estável. Ou seja, a gente consegue usufruir mais ainda do versionamento com o Git. A gente consegue manter uma parte do código estável, a gente consegue separar e isolar o código que está sendo problemático. Então, aquela função que está quebrando e ninguém sabe por quê, com o versionamento vai ser um pouco mais de facilidade de você isolar aquilo do que está em produção ou de outras funcionalidades. E assim, você consegue ter várias frentes do seu produto funcionando. Seja você que está trabalhando em um projeto seu, em casa, ou seja você que está trabalhando na sua empresa, está tentando trabalhar um projeto com 5, 2, 3 pessoas ou com 50, 200 pessoas. Quando a gente começa a padronizar, a gente consegue facilitar o fluxo de trabalho com o nosso código. E, além disso, a gente tem as boas práticas de linguagem e do projeto que a gente está utilizando hoje em dia. Seja com o OJS, seja com o PHP, seja com, vamos lá, Ruby, Julia, enfim, qualquer linguagem, o framework, biblioteca, o que é que você queira buscar, a gente vai ter boas práticas, vai ter gente que começou a criar aquilo ou que começou a usar aquilo logo no começo como foi lançado e passou por uma série de problemas e, às vezes, as pessoas vão lá e criam um guia de boas práticas, seja do linguagem, do projeto, biblioteca, etc. Então, vai ter mais gente que antes já se ferrou com o projeto e você pode aproveitar e seguir as dicas dessas pessoas para evitar que você tenha os mesmos problemas de performance, mesmos problemas de segurança e etc. Além disso, a gente tem os guias de estilo que não sei se todo mundo conhece, a gente chama de style guide. Algumas linguagens já tem essa formatação de código por padrão embutido já no seu runtime como o Go, FMT, outras linguagens como o PHP ou Python, no JS, etc., não tem essa formatação embutida na linguagem, mas algumas tem o seu padrão de código já documentado como o PHP tem as PEP, se não me engano, aliás, é o Python que tem a PEP, tem a PEP 8 e o PHP tem PSR, se não me engano, faz muito tempo que eu não mexo com o PHP, então eu não lembro exatamente as nomenclaturas. Mas algumas linguagens têm o seu próprio padrão de linguagem que já foi debatido pelas pessoas que trabalham na linguagem em si e em algumas linguagens um pouco mais versátil, como JavaScript, a gente tem os padrões do mercado, ou seria do mercado, como o padrão de código do Airbnb, a gente tem o standard que é o que eu mais gosto de utilizar, além do standard, a gente tem uns outros formatores que eu não lembro agora, e aí cada linguagem vai ter o seu conjunto de regras, e JavaScript a gente tem o S-Link que dá as regras e permite a gente montar como a gente quiser, já o Python e PHP, eles têm as suas próprias regras, mas eles têm funções e projetos diferentes que tentam manter essas regras dentro do nosso projeto, ou seja, a gente tem as regras de código, pode usar var, como é que a gente chama a variável, como é que a gente coloca o ponto de vírgula, coloca ou não coloca o ponto de vírgula, como é que a gente define o condicional, se a gente coloca o nome da variável separado por traço, por underline, por camel case, por aí vai, são pequenas coisas que a gente acaba correndo no dia a dia para discutir, para pensar se faz ou não, se a gente gosta ou não gosta, mas algumas linguagens já têm se padronizado, e para melhorar, a maioria das linguagens já tem ferramentas para fazer isso. O Go é um exemplo muito interessante, porque ele já tem suas próprias regras de guia de estilo de código, e ainda assim tem o Go FMT, que é a própria função dele para de linter ou para verificar o seu código se você está seguindo a série do Serginho. Então, sim, você vai ter lá um fiscalzinho no seu código, vai ficar olhando e fala assim, olha, você colocou ponto de vírgula, não pode colocar ponto de vírgula aqui, ou você esqueceu de colocar essa condicional invertida, enfim, a gente tem essas funções ou esses programinhas que são linteres fixers, que dizem o código da gente e seguem as regras que estabelecemos ou que a própria linguagem estabeleceu. Mas a gente vê esses fluxos, a gente vê fluxo de Git, a gente vê guia de estilo, ferramenta para utilizar, etc. A gente pensa em uma coisa muito interessante que é automatização. A gente sempre vai querer automatizar as coisas. Eu já tentei automatizar tudo o que eu faço hoje em dia e algumas coisas erradas, as coisas funcionam ou não. E automatizar sempre é bom, automatizar ajuda, mas a gente tem que fazer isso com muito cuidado porque a gente pode cair em um problema. Isso aqui é uma charge que eu peguei na internet, eu não lembro o autor. Se alguém lembrar, por favor, me manda para eu acreditar corretamente. eu não consegui traduzir, mas basicamente no primeiro gráfico a gente tem na linha vertical a questão de quanto trabalho a gente vai se esforçar e na linha horizontal a gente tem o tempo para desenvolver ou para trabalhar. E aí a gente tem, na teoria, a gente tem a tarefa original que tem essa linhazinha mediana de um esforço de trabalho médio e aí depois de um tempo ele vai lá e abaixa. Mas quando a gente tenta automatizar, a gente escreve um novo código e a ideia é que a gente gasta mais tempo escrevendo o código que vai automatizar e depois o tempo que a gente gasta nessa função, nessa tarefa vai cair para quase zero ou vai cair muito menor do que se a gente pudesse fazer na mão. Só que automatizar parece sempre uma boa ideia, mas a gente sempre pode cair num erro que é a gente acaba gastando muito mais tempo no nosso código de automatização do que fazer a nossa tarefa. Às vezes é muito mais fácil você abrir uma nova aba e só escrever o slack.com para entrar no slack do que você criar um programa que vai executar quando o seu computador ligar, que abre o seu navegador de preferência e abre o slack e faz login, etc. Porque a gente acaba passando muito tempo escrevendo código, aí a gente tem que debugar, volta, tem que repensar, tem que voltar a desenvolver e a gente acaba perdendo muito mais tempo nessa tentativa de automatizar do que realmente fazer a tarefa que a gente normalmente faria. Então nesse segundo gráfico a gente pode ver que tem a questão de trabalho, o esforço de trabalho cresce e vai e vem, não corre como a gente imagina, sendo que o trabalho normal, se a gente fosse executar a tarefa manualmente sem tentar automatizar, a gente não ia gastar tanto tempo assim. Outra coisa que é muito importante são os testes. Ah, mas teste é chato, teste é difícil de fazer, teste não precisa, não vale a pena, etc. Mas uma coisa que eu li essa semana que faz muito sentido é que se o teste é difícil para escrever, tem 99% de chance do teste ser muito necessário, que é exatamente onde o seu teste vai ter o seu maior valor dentro do projeto. Porque se está difícil para a gente testar, se está difícil para montar teste é porque o nosso código não está nos melhores. Mesmo que ele esteja no melhor estado possível, na melhor qualidade que ele já teve, a gente ainda precisa testar ele, porque mesmo que seja um código crítico a gente precisa ter certezas que ele está funcionando. E é aquilo, é um clichê que é mais fácil a gente saber que o código quebrou do que a gente esperar o cliente principal da empresa, o cliente que mais paga a empresa ligar, reclamando, falando assim, olha, está quebrado, não está funcionando, eu não consigo usar a sua aplicação. E sempre que possível, refatorie o seu código, seja uma função, seja uma variável, uma condicional, sempre refatorie o código. Ah, mas refatoração, eu tenho que escrever e eu tenho que gastar mais tempo refatorando, como é que eu posso refatorar? O que é refatoração? Se eu preciso ou não? Se eu vou ganhar tempo ou não? Bom, a definição parão da refatoração é o processo de alterar o código, vou até ler certinho, que é o que está na Wikipedia, é o processo de alterar o código que já existe sem mudar seu comportamento externo. Ou seja, quando a gente tenta refatorar uma função, a gente muda o código dentro dela, mas o código continua funcionando. E aqui vale a gente ressaltar que refatoração é totalmente diferente de reescrever o nosso projeto. Então, se eu estou lá, a minha tarefa é implementar uma nova função num arquivo X, só que quando eu entre nesse arquivo eu tenho mais duas funções que eu vou usar essas duas funções para mim e eventualmente essas duas funções estão um pouco difíceis de entender, então o código não está tão bonito, não está do jeito que eu gosto, eu volto lá e vou lá, refatora a função, muda o nome de variável, muda a condicional, enfim, qualquer minima mudança que você fizer no seu código para deixar minimamente mais legível já conta com uma refatoração, já conta com uma coisa que vai ou te ajudar amanhã ou depois ou vai ajudar a pessoa que está trabalhando com você amanhã ou depois que vai ter que mexer nesse código. E aí, vamos para outro ponto que é evitar programação orientada a gambiarra. Eu falei antes sobre copiar e colar código do Stack Overflow e, sinceramente, isso não é uma coisa que dá para a gente parar de fazer, eu não paro de fazer, eu sempre preciso copiar os códigos do Stack Overflow e sigo usando, só que a gente sempre tem que se atentar a evitar programação orientada a gambiarra, o famoso POG ou Extreme Go Horse para quem já reconhece. O ideal ou o melhor estudo é a gente sempre entender o código que a gente tem hoje. Então, se eu estou com um problema e eu vou lá na sua Overflow, eu acho uma solução, eu copio e colo, está funcionando? Vou mudar a produção? Eu vou marcar que a tarefa acabou? Não. Eu vou parar, eu vou ler o código, vou saber como funciona, vou colocar uns console.log, uns print, mostrar no terminal o que está fazendo para eu ter certeza como que o meu código está funcionando, como que esse código que eu copiei está funcionando e, se possível, a gente pode até refatorar esse mesmo código que a gente pegou do Stack Overflow. Porque, geralmente, quando a gente está respondendo alguém do Stack Overflow, a gente não tem, na maioria das vezes, um contexto muito rico para a gente poder saber e montar um exemplo bom para a pessoa. Então, a gente acaba usando pseudocódigo ou um caso muito diferente e, às vezes, a gente tende a copiar e colar o código, mudar o nome da variável de input, de saída, etc., e usar o código. O ideal é que a gente sempre refatore o nosso código, mas apenas entender o que ele faz ou como que ele faz aquilo já é o suficiente para a gente não ter tanta dor de cabeça no futuro. E uma coisa que acaba virando uma polêmica de vez em quando para a gente é documentar o código ou não. Sim, colocar aqueles comentários no começo da função explicando o que a função faz. Claro que isso a gente tem que usar com muito bom senso porque a gente não precisa declarar uma variável igual idade e colocar uma data ou chamar a variável de data nascimento e colocar a data porque, às vezes, dependendo do contexto das funções, variáveis, nome de variável, etc., tudo que está em volta do seu código, a gente já consegue deduzir. Só que é sempre bom e acaba trazendo um valor muito grande para a nossa aplicação quando a gente documenta o nosso código, seja para outras pessoas que estão entrando no nosso projeto, seja para aquela pessoa júnior que está entrando hoje e está começando a trabalhar no nosso projeto, ou seja, para a gente que vai mexer no projeto daqui a um mês, daqui a uma semana. E, com certeza, a gente não vai lembrar o código que a gente fez. Eu não lembro o código que eu escrevi ontem ou semana passada ou mês passado ou quanto quer que seja. Então, se eu documentar aquele código, quando eu voltar e ler aquele comentário, eu vou saber exatamente o que está fazendo. E é melhor ainda para novas pessoas no projeto porque muitas ferramentas de documentação para código conseguem extrair o comentário do seu código e gerar um HTML bonitinho para você poder mandar para outras pessoas acessarem e as pessoas entenderem o nosso código. Com esse HTML, fica mais fácil para a pessoa poder saber onde está o nosso código e vira uma referência do seu próprio projeto. Então, se eu estou entrando em um projeto novo hoje e tem uma documentação e eu estou mexendo em uma tarefa que eu preciso ter a instância do usuário cadastrado e logado, eu posso ir lá, abrir a documentação e eu vou pesquisar user login ou alguma palavra-chave que me leve ao login e eu consigo saber se já tem algum lugar que faz isso e me facilita também o trabalho de refatorar o código porque se eu procuro por esse exemplo de código na documentação e já tem um lugar que faz isso, eu posso muito bem reaproveitar aquele código, eu posso muito bem chamar o módulo que for ou a biblioteca, pacote, etc, arquivo que for e reutilizar o código ou eu posso ver que aquele código está daquele jeito, eu posso separar, refatorar, modularizar e depois utilizar nos dois lugares ou qualquer que seja o nosso contexto. E uma coisa que acho que não chega a ser tão apresentado por outras pessoas quando falam de questão de revisão de código e qualidade de código é que a gente precisa rever e ler o código das pessoas. Isso foi uma coisa que um colega meu me falou em 2018, se não me engano, em 2017, no segundo trabalho que eu tive de tecnologia, eu estava tendo muito problema com uma biblioteca em PHP e falei assim, olha, dá uma olhadinha no código fonte e vê como funciona que aí você vai saber porque a documentação não estava na melhor dos melhores e eu não conseguia entender como usar aquela biblioteca. O que eu fiz, tive que baixar o projeto e ler o código fonte e acabou acontecendo que isso virou uma boa prática e eu considero que é uma boa prática, isso virou uma coisa que eu costumo fazer hoje em dia, que é sempre ler o código fonte do que eu estou utilizando. Mesmo se eu estiver criando uma aplicação semelhante, eu vou lá, volto nessa aplicação que eu estou me espelhando e eu vou olhar o código fonte, vou olhar a documentação, mas também vou olhar o código fonte, as dependências, como que eu nomei função, como que eu trato o loop, como é que eu trato essa função específica, como que eu trato definida a lógica de negócio e por aí vai. Quando você consegue ler o código das pessoas, você compreende e aprende como que outras pessoas resolvem problemas semelhantes ou totalmente diferentes do que você faz hoje. Um exemplo que eu tive recentemente, eu criei uma biblioteca chamada ParcerBlaze que é para trabalhar, que é para a Node.js para você poder trabalhar com JSON, XML, Toneira, CSV, etc. Eu tive vários problemas em questão de implementação de encoding, de implementação de você ler arquivos, etc. E analisando outras bibliotecas que tinham trabalhos parecidos, eu consegui resolver o problema de uma forma muito simples, sem ter que ficar quebrando a cabeça por dias e dias e dias para imaginar uma solução que outra pessoa conseguiu resolver, às vezes de uma forma mais simplificada ou às vezes de uma forma melhor. Então, sempre que possível, vai lá e lê o código. Gasta um tempinho, tira uns 10, 5 minutinhos para você clonar o projeto ou ler o código. Pelo próprio GitHub, dá para a gente olhar o código e navegar. O GitHub está com uma função nova ou está testando uma função nova para você navegar entre as definições de código e isso ajuda bastante para você revisar o código das pessoas. E, apesar de a gente ter todos esses pontos de qualidade de código, a gente vale lembrar que a gente sabe como pessoas que programam que qualidade de código é necessária, a gente sabe que um código bom, um código legível, testado, bem documentado, etc., tem um valor muito mais alto, é muito mais fácil a gente mexer essas novas funcionalidades, só que para a empresa isso não faz tanto sentido. Às vezes, para a empresa não vai fazer tanto sentido ter todo esse cuidado, gastar mais tempo com revatoração, com escrever teste, com reunião sobre qualidade de código, sobre qual standard, qual guia de estilo seguir. Então, a gente acaba tendo que levar, a gente acaba tendo esse problema de ter que levar toda essa ideia organização que a gente tem sobre qualidade de código para a empresa. Então, a gente acaba levando, acaba caindo e um pequeno problema que é, como que a gente consegue dizer para a empresa que qualidade de código é bom, que vai trazer benefícios ou quais benefícios que a qualidade de código traz para a empresa. Normalmente, a gente tem que falar com o gerente de produto ou com o CTO ou às vezes até com o próprio CEO. Porém, a refatoração, ela traz um grande valor para a empresa que é, o código fica mais fácil de ler. Eu acho que são vários pequenos passos que a gente tem que tomar, mas quando a gente junta tudo, o nosso código fica mais fácil de ler, ele performa mais, ele fica mais seguro, ou se a gente gasta menos recursos, a gente tem menos dinheiro indo para recursos e mais dinheiro que pode ir para o aumento de salário ou pode, enfim, ir para a bolsa da empresa, pode ir para novas iniciativas da empresa ou novos produtos. A gente tem economia com performance, com desempenho, a gente tem economia com o tempo que a gente gasta para dar manutenção em um projeto, porque se um projeto está bem documentado, está bem testado e não tem tanto código mágico assim, a gente consegue chegar e resolver um problema com mais facilidade, consegue encontrar o problema com mais facilidade e resolver sem gastar duas, três, quatro, cinco noites tentando programar para resolver esse problema. Então, sempre que possível, conversa com as pessoas que também programam e tenta estabelecer quais são os pontos mais altos ou os pontos-chave da qualidade de código dentro do seu projeto. Eu não posso te dar uma lista certinha agora do que o código de qualidade traz para a sua empresa, porque isso muda de produto para produto. Às vezes tem produtos que trabalham muito com, exigem muitos recursos de processamento e às vezes a qualidade de código vai trazer um grande ganho em performance e aí sim vira um ponto que você pode levar, mas às vezes tem produtos que não utilizam tanta performance, então falar sobre performance com qualidade de código não vai fazer tanto sentido para a empresa. Então, o ideal é reconheça quais são os pontos-chave de refaturação de qualidade de código que você tem que manter e conversando com a equipe você consegue saber quais são os pontos que mais trazem benefícios para a empresa e eu estou falando diretamente sobre dinheiro mesmo, porque é exatamente o que vai acabar ajudando a empresa ou o que vai acabar dando aquele alarme de prioridade para a maioria das pessoas. E apesar disso tudo, opa, deixa eu voltar aqui, assim, apesar disso tudo, a gente tem que colocar a camisa na mesa. Eu como um desenvolvedor ou você que está assistindo em casa, a gente trabalha, a gente tem uma vida fora de trabalho, fora de código. A gente tem família, tem filho, tem irmãos, irmãs, pai, mãe, avó, tio, avô e por aí vai. A gente coloca a comida na mesa, a gente tem que trabalhar, a gente tem hobby, a gente tem a nossa saúde mental para cuidar, principalmente no momento que a gente está vivendo. A gente tem que se alimentar, a gente tem que cuidar da nossa saúde, tanto física quanto mental, emocional, etc. A gente tem várias coisas na nossa própria vida que a gente tem que cuidar e a gente sabe como, acho que alguns de vocês devem saber, ou a maioria deve saber, como que uma empresa com um péssimo ambiente ou com um projeto ruim pode acabar afetando a sua vida. Seja porque você vai ter que vir à noite, seja porque você vai acabar se estressando com as pessoas da sua empresa, com a organização, com o próprio código. E com esse estresse todo, a gente pode acabar tentando melhorar o código ou a gente fica preso num ciclo que é começar a trabalhar, pô, estou cheio desse código, não quero mais mexer nele, eu vou pedir demissão, vou acabar com tudo, não preciso fazer isso, acaba o dia, a gente vai pra casa, dorme, descansa, come, volta de manhã, mesma coisa, olhar pro mesmo código que ninguém entende, ninguém sabe como funciona, isso acaba com o passar do tempo, acaba ficando estressante. A área de programação e tecnologia é uma área muito estressante para as pessoas, a gente sabe o quanto estressante isso é, o quanto de problemas isso pode trazer pra gente, principalmente problemas de saúde mental. então, a gente sabe que temos todos esses pontos, só que a contrapartida é a gente na nossa vida. E uma dica que eu dou pra todo mundo é, não fica preso pra sempre no seu trabalho. Eu já tive casos que eu já entrei em empresa com um projeto péssimo, que eu tentei ajudar a melhorar, eu gostava do projeto, eu tinha, eu sonhava em deixar o projeto bom e performático, funcionando, etc. Só que, apesar de tudo, tem minha saúde mental. e eu sei o quanto é chato, estressante você não poder melhorar o seu código, você tem que continuar trabalhando num projeto péssimo que você não gosta de mexer, que você não consegue, enfim, trabalhar com um mínimo de lazer, um mínimo de respeito com você mesmo. Então, apesar de a gente ter todos esses pontos, vale ressaltar que você pode muito bem procurar o seu emprego e se você não consegue levar essas melhorias para o seu trabalho e não consegue melhorar a sua própria vida com isso, eu recomendo que você procure um emprego, procure outras vagas. Em tecnologia, a gente tem muita vaga principalmente no Brasil. Então, se você está passando por todos esses problemas, não tem como resolver na sua empresa. A empresa não aceita essa melhoria de qualidade de código, não é esquenta cabeça, procure outro emprego. Empresas vão fechar algum dia, empresas vão acabar algum dia e nem por isso você tem que viver pela empresa. Então, se possível, procure uma empresa, procure mais vagas. Eu sei que nem sempre isso é viável para a maioria das pessoas, mas é uma coisa que a gente sempre precisa se lembrar que a gente é livre para falar assim, olha, eu não mereço isso, eu vou procurar outra empresa, vou procurar outra empresa que pelo menos me pague mais ou mesmo que me pague menos vai ser uma empresa que vai me dar uma qualidade de trabalho melhor ou uma mínima qualidade para eu poder não surtar no final de semana ou não ter que passar o final de semana no hospital ou estressado sem conseguir descansar. E foi isso, tem essa telinha de resumo, eu vou deixar o link para vocês do slide, vocês podem olhar depois, mas esse é um resumo completo de todos esses pontos que eu resumi aqui. Tá certinho, tá ok. Tem esse resumo de todos os pontos que eu falei aqui, boas práticas da linguagem, framework, biblioteca, etc. A gente tem o 12-factor app, que é um site até um pouco famoso, tem 12 fatores ou mais até de boas práticas você pode ter para a sua aplicação, tanto back, front, infra, etc. Saber seus padrões de código sempre, seja com Git, seja com Style Guides ou Guias de Estilo. Sempre use fluxos com cuidado, mas crie fluxos dentro do seu projeto, dentro da sua empresa, porque com o fluxo você consegue evitar que coisas inesperadas aconteçam, coisas que ninguém sabe por que aconteçam. Conheça o código das pessoas que trabalham com você, seja na biblioteca que você usa, seja o código da pessoa que está trabalhando com você, da pessoa que está do outro lado da tela trabalhando com você. Escreva bastante testes, testes militares, end-strain, integração, etc. Escreva testes porque vai te ajudar, principalmente quando você acha que não precisa de teste porque o código está chato, ou quando você não quer fazer ou está com preguiça porque o código está difícil. É exatamente quando o seu código está difícil que a gente precisa de teste. Documenta o seu código, esquece essa historinha de código não precisa ou se precisa de comentário. Tem uma falácia que as pessoas também falam que se você precisa colocar comentário para explicar o seu código, é porque o seu código não está bom. E não necessariamente isso é verdade porque às vezes o código é complexo mesmo, não tem como a gente pegar um algoritmo de indicação e não comentar o código porque acha que só porque está difícil para entender é porque o código está ruim. Às vezes a própria lógica de negócio da empresa ou do projeto é difícil. Só para encerrar agora, documentar o código, rebatore sempre o possível e beba água, curte da sua saúde. É isso, se você tiver em dúvida, pode mandar aí, eu vou estar no final junto com o pessoal depois no Zoom. O Pri, eu já acabei aqui, eu já consegui esconder no chat agora. Show, muito obrigada. Obrigada pela palestra, pelas dicas, pelo tema, o termo que agora eu vou usar direto, o objeto, a gambiarra, e espero que pegue, que fique viral, porque você foi show. Muito obrigada pela participação, pelas dicas, pela palestra, foi excelente. e vamos ter mais perguntas para você depois durante o chat, pessoal, quem tiver pergunta para o Hernandes, traz aí para a gente conversar mais durante a Zoom. Muito obrigada, Hernandes. E agora, vamos continuar então, se você estava aqui hoje mais cedo, você viu que a gente teve alguns problemas técnicos, porque afinal de contas, a gente é parte da área de tecnologia, acontece, mas a gente recuperou e a gente quer trazer de volta o Rui para falar um pouco sobre NPM e ele está de volta pronto para matar a pau. Vamos lá, Rui. Pri, eu voltei, eu voltei para ficar agora, né? Esperamos que dê certo, porque se não der também vai rolar aí o plano B de, às vezes, só responder as perguntas do chat ou explicar um pouquinho mais sem os slides mesmo. Mas então, sem mais delongas, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de NPM 7, que é a última versão da NPM e aqui, mais uma vez, só o lembrete de como é que você pode instalar a versão 7 se você ainda não tem ela instalada, ela já faz parte do Node.js versão 15, mas se você não tiver, você consegue instalar ele sim. E a minha ideia é que com o slideshow que eu tinha preparado era só fazer um pequeno projetinho em que eu poderia mostrar o exemplo de cada comando, então, a gente tem nosso projetinho aqui, NPM 7, e eu acho que agora está show, e agora funcionou direitinho os slides, yes. Até porque é meio difícil, a linha de comandos já é difícil de falar com, tendo na nossa frente com o exemplo, se não tivesse nada ia ficar todo mundo perdido. Então, aqui era um exemplo que eu tanto falei da outra vez e que a gente não conseguiu ter o slide naquela hora, que é o comando novo, o NPM exec, que é basicamente o MPX, a biblioteca que agora faz parte do core, do NPM, e basicamente o NPM exec, aqui é um exemplo definido mais de um pacote, tem o package YOL aqui, o YOL generator node, então está usando o YOLMAN com um generator associado, que no caso é só para gerar um projetinho node novinho aqui, e aí ele vai basicamente fazer o que o NPM já fazia, que aí no caso ele está trazendo a gente para a interface do YOLMAN para poder colocar informações sobre esse projeto que vai ser gerado, e com isso ele faz uma instalação do NPM no final, que aqui está tudo bem, agora a gente consegue ver como é que a instalação tem menos, tem bem menos poluição no output que rola no command line, então é só a barrinha de progresso e no final você tem o resumo da instalação, tem esse final do thanks for using YOLMAN, isso aqui é da parte do YOLMAN mesmo, mas esse finalzinho você consegue ver quantos pacotes foram adicionados, o resultado do audit, que a gente já está mais acostumado, né? Então, um outro exemplo aqui que eu queria mostrar também, NPMLS, que é o atalho para NPMList, na verdade, que vai mostrar os pacotes que estão instalados no seu projeto, então aí pegando o gancho da instalação que a gente já tinha feito, se eu fizer NPMList aqui, eu vou ver que agora, yay! Nessa versão NPM7, a diferença aí com o list anterior, é que a gente mostra só realmente o primeiro level de pacotes instalados, fica um output que é mais útil, assim, né, por padrão, que a gente está, a gente estava tão acostumado, a gente mesmo sempre estava usando NPMLS, tracinho, tracinho, depth, igual a zero, e a comunidade inteira usando aquilo, então a gente decidiu vamos só fazer isso ser o padrão agora, fica mais para todo mundo, e a gente preservou o funcionamento antigo, que na verdade fica atrás de uma, de outra opçãozinha agora, se você quiser que ele se comporte como antigamente, você faz NPMList, tracinho, tracinho, all, a ll, que aí ele vai listar todos os seus pacotes mesmo, basicamente igual ao que era mesmo do NPM6. Então, vamos seguir aqui para mais alguns exemplos também que eu coloquei aqui, o output de fund, que foi, o NPM fund foi também um pouco melhorado com essa versão, agora a gente lista pela URL, e a gente consertou também a questão de identação aí dos pacotes que são identados entre os dois, né, e tem uma coisa que infelizmente não funcionou no render aqui desse slide também, mas ele na verdade tem cores diferentes para cada URL também, para destacar melhor a URL de cada contribuidor ali, que é o que realmente você quer visitar quando você usa essa informação, então fica mais bonitinho aí no terminal de verdade do que no videozinho, mas eu queria também levantar essa bola aí. E aqui um exemplo, na verdade, demonstração aqui é para mostrar como é que mudou o output de audit, que é o audit, não sei como é que o pessoal chama ele no dia a dia em português, e aí no caso eu estou instalando aqui um pacote que tem uma vulnerabilidade aberta, provavelmente foi o André aí que a gente viu mais cedo que deve ter incluído essa vulnerabilidade aí na base de dados da NTN e quando a gente faz a instalação desse pacote a gente vê que tem duas vulnerabilidades abertas agora que a gente baixou essa versão que tem problema, então quando a gente roda o NPM audit, que antigamente a gente estava acostumado, foi um feedback que a gente teve da comunidade também, muita gente trouxe para a gente que aquele output de contabela que tinha antes era muito difícil de ler, ficava muito nervoso, você tinha que sair subindo o seu scroll para poder achar alguma informação que fosse realmente relevante, então foi bem, a gente trabalhou bastante aqui para tentar resumir ao máximo e também não fazer aquela multiplicação de vulnerabilidades que a gente fazia antes, na verdade agora você só vê o número realmente de vulnerabilidades abertas com relação aos pacotes que estão instalados e não necessariamente a cada vez que ele era usado a gente fazia uma multiplicação, ficava um número que era muito grande, então a gente espera que seja mais útil para a comunidade, esse output que é um pouco mais limpo no final mesmo. E aqui demonstrando mais uma novidade que é o audit fix, que a gente adiciona também uma opção tracinho, tracinho força, que na verdade vai tentar corrigir aquela vulnerabilidade mesmo atualizando versões que às vezes são incompatíveis, que seria no caso uma versão major, aí no caso a gente vê que no exemplo eu fiz um NPMLS pelo make.jrp que eu tinha instalado antes e eu posso ver que na verdade ele instalou uma versão 1.0, o que corrigiu o problema que tinha de vulnerabilidade, mas potencialmente pode causar problemas no código, então por isso que ele ficou atrás da opção de força, que é sempre uma opção que a gente faça extremamente que o usuário entenda quais são as alterações que são implícitas quando você usa ela, mas que pode ajudar bastante, principalmente que hoje em dia uma coisa que a comunidade tende a fazer muito é subir o número de versão major quando rola na verdade uma nova versão do Node.js, na verdade o autor daquele pacote ele só quer comunicar que ele não está mais testando naquela versão anterior do Node.js então às vezes acaba sendo mão na roda para conseguir facilitar o trabalho de atualizar a dependência realmente, principalmente quando tiver vulnerabilidade. E aqui agora um outro exemplo que eu tenho que é uma das coisas importantes também que a gente anunciou que são a instalação de peer dependencies que a gente agora voltou a instalar peer dependencies por padrão assim aí aqui no meu exemplo eu estou mostrando que não tinha nada de não tinha um react na minha instalação anterior e aqui eu estou mostrando a informação desse pacote que é um pacote que usa o react para poder criar output com o react para o command line aí eu estou só mostrando que ele tem o react como um peer dependency dele então quando eu faço um npm install instalando esse pacote ele vai instalar também o react que é uma peer dependency seria associado nele então na verdade no final da instalação você tem realmente o pacote completo pronto para usar você não é mais obrigado a declarar o react como uma dependência do seu projeto para poder consumir um outro projeto que às vezes tem esse sistema de plugin então ele quer que seja uma instância compartilhada do react para todos mas na verdade às vezes você não está usando necessariamente diretamente na sua aplicação então é a grande mudança que a gente anunciou nos blog posts e aí eu queria colocar também um exemplozinho para ficar melhor para falar sobre isso aí aqui na verdade é o último exemplo que é um pouco mais complexo que na verdade é para mostrar o workspace que é também a feature que o pessoal estava mais aguardando mesmo que o npm implementar e a gente finalmente implementou com a versão 7 então aqui para poder exemplificar isso eu rodei o meu comando de npm start aqui que estava só rodando o scriptzinho que está dentro de libindex que a gente vai ver isso depois então eu estou criando aqui um pacote um workspace dentro do meu projeto chama Fala Brasil e aí você pode ver que eu criei aqui um package.json esse pacote eu vou dar o nome para ele e uma versão e vou também colocar ali qual que é o arquivo que é associado no caso o index.js aí também vou criar aqui o arquivo do index.js que vai só eu só coloco como exemplo aqui uma mensagem customizada que a gente vai poder consumir no pacote principal então aqui no caso Fala Brasil Yay aí aqui que é o momento importante que é realmente quando a gente vai no package.json do nosso projeto que agora a gente tem o suporte a chave do workspaces que na verdade é esse que pode ser um rei na verdade de strings que pode ser ou o caminho para cada um dos pacotes ali dentro do seu projeto que você quer que seja entendido enquanto um workspace ou ele também aceita globe que eu vou usar aqui no exemplo que é realmente definir uma pasta e usar asterisco que ele vai ler todas as pastas que tiver ali dentro ele vai tentar ler como um workspace e para para falar um pouco mais de como funciona a lógica do workspace ele só precisa dessa chave workspaces ali no package.json e só precisa de que as pastas dentro do que você definiu ali tenham realmente um arquivo package.json também para poder entender aquilo como um workspace então no caso aqui eu fiz uma instalação depois de ter adicionado o Fala Brasil como workspace então agora eu também mostro o output aqui do npm list Fala Brasil você consegue ver que na verdade é um link o Fala Brasil versão 1.0 é um link diretamente para o meu workspace que eu defini ali package.json Fala Brasil então agora eu posso usar dentro do meu projeto que é esse que é o lance porque às vezes quem não é tão acostumado assim com a funcionalidade de workspaces quem às vezes realmente fica só no npm 6 e não tem tanta familiaridade workspaces o ponto principal dele é esse reuso que agora por exemplo na hora que eu vou usar o meu pacote eu posso fazer o required dele realmente enquanto só Fala Brasil como se realmente fosse um pacote que eu tivesse realmente trazido do registro e fica fácil de eu publicar ele depois e ser consumido por outras pessoas que é o padrão que muitos projetos do pensor já utilizam então aqui no caso eu só estou usando o meu Fala Brasil agora com o required direto para ele e quando eu rodo de novo o npm start eu vejo agora que eu tenho hello world que eu tinha antes e também o Fala Brasil do workspaces ali do exemplo então era mais uma vez que eu tinha que repito para poder demonstrar para a gente acho que no fim da ação foi bom que ficou curto porque acabei gastando mais tempo antes mas fica aí uma mensagem importante se você não experimentou ainda npm install tracinho g npm arroba 7 para poder experimentar a versão nova e pode ficar à vontade para mandar feedback para a gente no nosso repositório do npm tracinho CLI no GitHub e se alguém quiser contactar diretamente no Twitter eu sou arroba Rui Adorno e é isso aí Pri agora não sei quem vem depois mas muito obrigado pela paciência e valeu todo mundo legal Rui muito obrigada obrigada pela paciência e pelo pelo suporte técnico que você mesmo se ajudou ali obrigado por ter voltado né e contribuído aí para o pessoal aprender mais sobre npm 7 foi excelente é obrigado e pessoal é só para lembrar nós vamos estar todos disponíveis na Zoom depois que acabar esse evento depois aparece o Lucas que está chegando aí então se você tiver alguma pergunta para os palestrantes que já falaram ou para mim ou para outros hubbers ou para o Lucas que vai vir daqui a pouquinho junta lá com a gente na Zoom e a gente vai conversar já de cara a cara com vocês e agora eu tenho o maior satisfação e prazer em apresentar o Lucas eu aprendi sobre linguagem égua meio que por acaso pelo LinkedIn porque eu vi que era um repositório no GitHub que estava recebendo várias estrelas e pensei que era um projeto muito legal mas quando eu vi que era uma linguagem de programação em português criada por estudantes eu achei que fosse a melhor temática para outubro em celebração a Rato Aberfest é o Espírito Universitário então apresento para vocês o Lucas e o pessoal da linguagem égua vai lá Lucas já opa pessoal tudo bem uma boa noite aí para todos e eu estou aqui um pouquinho para falar sobre o que é a linguagem égua eu gostaria primeiramente de agradecer ao GitHub e principalmente a Priscila pelo convite é um prazer enorme estar aqui falando um pouco sobre um dos projetos mais incríveis que eu já participei que eu tive a oportunidade de criar então é um prazer enorme antes de mais nada eu quero me apresentar eu sou o criador da linguagem égua hoje eu também atuo como estagiário.net na Estefanini Brasil e como a Priscila disse eu sou estudante de engenharia da computação na Estássia Exam e esse projeto ele tem esse cune universitário hoje não só sou eu que mantenho ele a gente tem uma equipe de cinco desenvolvedores que cuida da manutenção desse projeto mas mais lá para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a primeira coisa que eu tenho para falar é sobre qual é o propósito da nossa linguagem qual é a proposta a proposta é justamente trazer para todos uma programação simples e moderna o nosso foco são os iniciantes em programação que tem diversas barreiras até você chegar ao aprendizado do desenvolvimento de software e a gente quer justamente cessar inúmeras dessas barreiras trazendo uma programação totalmente simples e totalmente moderna antes de mais nada apresentando um pouquinho o nosso site para quem quiser acessar é ego.tech e essa é a primeira cara dele ele é super simples a gente tem três botões diretamente um que leva você para a nossa documentação o segundo que leva você para a nossa IDE que funciona totalmente online e o terceiro botão que leva você para a nossa organização do GitHub onde você pode encontrar o código aberto da nossa linguagem o código aberto desse site e praticamente o código aberto de tudo que a gente tem a oferecer hoje mostrando um pouquinho sobre como é a linguagem ego o que é e por que que ela tem esse propósito de ser simples e moderna eu trouxe aqui um exemplo em que a gente tem um código dela em português e trazido trazendo a orientação a objetos que é algo que falta hoje em inúmeras linguagens que possuem a sua localização em termos gerais as próprias linguagens que a gente já tem em português que não possuem esse suporte a orientação a objetos linguagens que a gente tem em outras linguagens em outras línguas como espanhol então a gente está aqui para mostrar o motivo pelo qual a gente é simples e moderna e trazendo um pouquinho do histórico da criação da nossa linguagem ela surgiu ali mais ou menos em agosto setembro de 2019 numa disciplina chamada linguagens formais e autômatos na nossa faculdade inicialmente ela surgiu com a ideia de ser um exercício e teve a primeira versão criada um parcer léxico em javascript chamado X-Zone então ela surgiu ainda em inglês e sem propósito nenhum e pouco elegível a gente não tinha nenhum propósito na época eu que comecei eu não tinha nenhum propósito não tinha nenhuma visão disso e aí o tempo se passou a gente teve novos integrantes da linguagem e a gente conseguiu moldar um pouco melhor qual o foco que a gente teria até que mais ou menos em abril de 2020 a gente lançou a versão 1.1 da linguagem que já estava em português já tinha esse propósito educacional para iniciantes e tinha uma elegibilidade altíssima comparada às outras linguagens facilitando assim a vida de muitos iniciantes no ramo da programação mas antes de continuar falando da linguagem égua hoje em dia a gente tem uma infinidade de tecnologias e linguagens como a gente pode ver aqui nesse exemplo e por que que alguém iria programar em égua qual é o diferencial da linguagem égua e por que que eu gostaria de começar com égua e não começar com outra linguagem como o Python ou Java ou C Sharp ou qualquer outro que for e o primeiro diferencial que a gente traz é a quebra da barreira da instalação do nosso compilador que na verdade é um interpretador a gente funciona a linguagem funciona totalmente na web por meio de uma plataforma que a gente carinhosamente chamou de idegua que tem mais ou menos essa carinha que vocês estão vendo e ela funciona totalmente online dispensando assim toda e qualquer necessidade de instalação então a gente acaba pulando as barreiras que a gente teria de o professor falar na sala de aula instala o compilador de tal linguagem e a ideia de tal linguagem quando você está começando na programação você não tem muita noção do que é um compilador do que é uma ideia eu mesmo quando fiz a minha primeira disciplina de programação na faculdade eu não tinha ideia na primeira aula quando o professor disse instalem o compilador da linguagem C no computador de vocês para que vocês possam fazer o exercício da disciplina então ter essa primeira quebra de barreira é algo que a gente sempre priorizou e digamos que a gente acabou por conseguir trazendo ela totalmente na web e a segunda barreira que a gente quebrou trazendo essa linguagem em português é justamente tirar essa barreira do idioma mas aí a pergunta que fica é justamente essa como é que o idioma pode ajudar novatos no mundo da programação por que já que a gente está tão acostumado em ter linguagens em inglês como o próprio Python como o C Sharp como o Java por que trazer algo em português né e uma das bases que a gente teve para fundamentar essa decisão foram que diversas pesquisas mostravam e ainda mostram que uma pequena parcela da população brasileira é fluente em inglês e isso dificulta muito porque queira ou não apesar da gente já ter uma série de documentações traduzidas para a língua portuguesa algumas coisas não são ainda totalmente localizadas então a gente queria trazer essa estrutura de localização a gente queria dar esse traço cultural que tem tanto em termos brasileiros quanto em termos paraenses já que a nossa linguagem foi criada aqui em Belém do Pará então essa foi essa foi esse foi o principal gatilho que deu para a gente a oportunidade de dizer a gente precisa ter o ego em português a gente quer trazer o ego em português porque a gente de fato vai resolver um problema e esse é o problema que a gente está buscando resolver e tem tentado diariamente no desenvolvimento contínuo da linguagem e a gente sempre gosta de lembrar de uma frase que o Steve Jobs disse que todo mundo deveria aprender a programar um computador porque isso te ensina a pensar e a gente tem a gente percebe hoje como aluno de computação que a estrutura computacional a estrutura de programação ajuda muito a gente a ter lógica e isso é muito importante porque você consegue passar a ter um raciocínio um pouco mais fundamentado um pouco mais direto e linear para a resolução de inúmeros problemas e se a gente for parar para pensar hoje não só o pensamento computacional como a estrutura computacional está presente em quase tudo na nossa vida todas as áreas precisam de um ramo da tecnologia atrelado a ele a gente tem um exemplo muito importante a bioinformática eu durante um tempo fui aluno de iniciação científica trabalhando num laboratório de bioinformática e era o tempo inteiro trazendo esse balanço entre computação programação e a biologia então duas áreas que quando eu estava no ensino médio eu nem sequer fazia ideia de que estavam relacionadas e que depois eu fui perceber que de fato estão muito relacionadas e hoje a gente tem enfim uma série de outras aplicações do dia a dia de tecnologia hoje a gente vive tempos de pandemia e é muito bacana ver uma série de análise de dados para tentar encontrar melhores saídas para que as pessoas sobrevivam utilizando a ciência de dados vendo quais locais tem mais infectados onde o governo pode inferir diretamente com mais leitos obrigando um distanciamento social muito maior então a gente tem isso presente muito na nossa vida e é por isso que a gente preza por ter a tecnologia entre a gente e falando um pouquinho sobre a linguagem agora em si o nosso código ele é todo aberto a gente mantém no GitHub apesar da gente ter uma equipe de desenvolvimento que cuida disso nós somos digamos assim os fixos mas a gente tem também contribuições externas no para a nossa linguagem e também para a nossa documentação em tempos de Hacktoberfest a gente também está participando está aceitando o podcast da galera os podcasts que fazem sentido para sempre estar melhorando a nossa linguagem não só a partir dos nossos vieses mas sim com a ajuda de outras pessoas isso é muito importante já que a gente não faz a linguagem para a gente já que a gente faz a linguagem para que as pessoas usem então é muito importante a gente ter esse contato direto a gente também gosta de lembrar que mais ou menos no final de agosto quando a gente começou a receber uma série de estrelinhas no GitHub a gente entrou no GitHub Trending como 12 12 repositório mais ali famoso do mundo naquele dia e a gente ficou em primeiro lugar no Brasil durante 3 dias então foi algo assim muito incrível para a gente ver isso de fato acontecer então ele está aberto vocês conseguem encontrar isso no nosso site que eu mostrei lá em cima ego.tech vocês conseguem chegar no nosso GitHub e poder ajudar a gente contribuir com a gente e seguindo mostrando um pouco da linguagem aqui eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tem em sintaxe de fato hoje existindo na linguagem a gente tem aqui inicialmente um exemplo da criação de uma variável nome e é atribuído ela uma string as nossas variáveis precisam ser declaradas mas elas são estáticas e você manda a linguagem escrever na tela literalmente dizendo escreva então a gente tem essa legibilidade muito grande e logo embaixo a gente tem um exemplo de uma função uma função clássica de exemplo para mostrar o dobro de um número em que você recebe esse número numa função que você só precisa dizer função atribui ela a uma variável chamada resultado multiplica por 2 e quando você dá o retorno você diz retorna então a gente tem uma legibilidade muito alta em termos direto e mostrando um pouquinho de novo a nossa ideia aqui a gente tem um exemplo de código em orientação a objetos já que a gente trouxe essa proposta de ter essa modernidade e sempre manter aspectos atuais de linguagens de programação já que a gente tem orientação a objetos hoje sendo um dos paradigmas mais usados a gente trouxe isso para a nossa linguagem a gente já ouviu muitos questionamentos relacionados a programação funcional a gente pensa nisso um dia mas eu não diria que vai ser para o mês que vem mas com o tempo a gente vai fundamentando mais essa ideia para trazer o paradigma funcional para a nossa linguagem então aqui como vocês podem ver a legibilidade de novo na nossa linguagem que a gente tem uma classe chamada animal e no momento que a gente cria uma herança chamada cachorro dessa classe animal a gente basicamente diz que a classe cachorro herda a classe animal então manter essa legibilidade essa você consegue ler isso corrido em língua portuguesa além de ter uma localização que é algo muito importante facilita muito para quem está começando deixa de ser um monte de comando estruturado solto e passa a fazer um sentido lógico e aqui um outro exemplo mostrando um pedaço um trecho de código de fila estática que foi um trabalho que a gente teve na faculdade em algoritmos avançados e a gente fez nas linguagens que a professora mandou e também teve essa proposta de trazer isso para fazer em égua para dizer olha é possível a gente a linguagem está madura o suficiente para reproduzir exercícios que a gente tem na faculdade então isso é muito é muito importante para a gente é muito importante ter esse nível de maturidade na linguagem para dizer está funcionando e em termos de stack de tecnologia o que a gente usa a linguagem é toda que tem javascript usando a runtime Node.js a gente consegue rodar ela localmente a gente consegue rodar ela na linha de comando vou falar disso um pouco depois mas para quem conhece Node.js o mesmo código que o Node.js roda o nosso navegador não roda então como a gente queria ter essa estrutura que funcionasse de maneira estática no navegador para que a gente não necessitasse o tempo inteiro ter um provedor de nuvem rodando atrás que encarecer muito a nossa aplicação e tornar ela inviável de acontecer a gente se preocupou em trazer isso para o javascript convencional que roda no nosso browser e aí para isso a gente usou uma ferramenta sensacional chamada Browserify o editor de código a gente usa o code flash mas não ele puro a gente pegou o código do code flash que é de código aberto e fez algumas modificações para se encaixar nas nossas necessidades e junto a tudo isso o que faz a engrenagem toda rodar por baixo é o GitHub Actions como a nossa ferramenta de integração contínua para que a gente consiga fazer o nosso commit fazer o query quest lá para a master e ele já ir direto para o servidor e estar instantaneamente disponível para todo mundo para que ninguém fique atrás em termos de versão na linguagem e é uma linguagem compilada seria um pouco seria muito complicado a gente trazer uma estrutura compilada para o navegador então a gente disse não vamos manter um interpretador funcionando por baixo dos panos que é um pouco mais simples a gente consegue abstrair uma série de coisas como garbage collector a gente consegue abstrair a conexão direta com o modelo do chipset do seu computador então a gente não ia ter uma série de problemas e a gente disse não vamos para interpretar que as coisas vão funcionar e como eu havia dito a gente funciona na linha de comando como a gente tinha a gente sempre teve ela como foco para quem está iniciando na linguagem mas muitas vezes alguém que já programava um tempo conhecia a linguagem queria entender como era e sempre falava poxa mas ela não roda localmente eu não consigo rodar ela na minha linha de comando e aí a gente optou por dizer agora pode e ela está hoje no NPM você consegue instalar ela de maneira global com essa linha de comando no Linux você precisa pôr um sudo mas no Windows você consegue fazer isso diretamente e ela funciona com uma estrutura de terminal muito semelhante com o Python para quem conhece e tem aqui um leve print dela rodando no meu computador tendo toda essa estrutura em que eu faço a instalação com o NPM menos G égua logo em seguida é só eu chamar égua que ele abre o console atualmente esse print em especial é da versão 1.0.4 então a gente já tem uma pequena melhoria em relação a essa versão hoje mas é bem semelhante então e continuando a falar um pouco mais sobre a linguagem seria inviável a gente ter uma linguagem de programação sem uma documentação então hoje a gente mantém uma documentação que não só tem a documentação da linguagem mas a gente visa também explicitar e explicar alguns conceitos que a gente tem em linguagens de programação como o que é uma classe o que é uma herança então a gente o que é um construtor então a gente teve que manter isso tudo numa documentação e que você também consegue acessar a partir do nosso site egua.tec ela é feita totalmente em WordPress o código está disponível no GitHub e a gente também usa como ferramenta de integração contínua o GitHub Actions só que nesse caso em especial para a nossa documentação a gente também usa o Travis CI para ajudar a gente em fazer certinho alguns builds que são necessários e antes de mais nada eu gosto de agradecer a todo mundo acessem o nosso site egua.tec e a gente tem aqui o nome de toda a nossa equipe de desenvolvimento para vocês conhecerem eles melhor a gente vai estar todo mundo depois no Zoom para que a gente possa bater um papo melhor sobre os planos futuros da linguagem como que as coisas estão acontecendo e eu espero vocês lá beleza? é isso gente valeu bom Lucas muito obrigada que excelente essa apresentação estou muito satisfeita que vocês aceitaram vir participar do nosso evento muito obrigada que agradeço da equipe toda que está por trás do evento muito obrigada mesmo e o pessoal no chat está super impressionado já tem gente falando que vai instalar a linguagem agora mesmo então parabéns pelo trabalho e para frente e avante isso aí valeu Priscila então pessoal muito obrigada pela participação queria compartilhar com vocês rapidamente o finalzinho aqui do nosso evento deixa eu colocar aqui e queria também compartilhar com vocês o que está acontecendo no futuro do GitHub com relação a eventos como vocês já devem estar cientes a gente tem o GitHub Universe chegando aí dia 8 de dezembro então de 8 a 10 de dezembro o evento vai ser em inglês para acessar esse link aí githubuniverse.com e nós temos planos de fazer um evento dia 15 de dezembro novamente em português como esse evento mas com uma temática diferente porque dezembro é um mês de férias mês de feriado e tudo mais fiquem ligados no Twitter do GitHub que a gente vai sempre divulgar quando os nossos eventos vão acontecer caso haja algum tipo de alteração na data mas a princípio é dia 15 de dezembro mesmo para o próximo encontro no Twitch e como eu havia prometido bom, antes disso caso vocês tenham interesse em participar como palestrantes dos nossos próximos eventos a gente adoraria ter mais membros da comunidade TV brasileira participar com a gente se você tiver algum feedback ou ideia ou sugestão para os nossos próximos eventos manda um e-mail para mim Talk2Pri é meu usuário GitHub e várias outras plataformas pode me mandar um e-mail pode vir conversar com a gente pelo Zoom também que a gente faça mais informação ou se você conhecer alguém que está trabalhando num projeto legal e vale a pena compartilhar com a comunidade fala para a gente também e a gente entra em contato e como prometido está aí o link para a gente participar da Zoom que todos os palestrantes de hoje vão participar bem como Hubbers eu outros colegas de trabalho a gente adoraria encontrar com vocês pela Zoom para a gente trocar uma ideia e muito obrigada mais uma vez pela participação obrigada pela paciência todos os problemas técnicos que a gente teve hoje assim é a vida a gente trabalha em tecnologia acontece mas obrigada pela paciência pela participação e a gente se encontra então na Zoom até lá